Salve, salve galera, estamos ao vivo na segunda-feira, às 20 horas, como já é de costume, tô aqui com a minha super equipe de hosters, Kikinho aqui do meu lado hoje, salve Kikinho, o Johnny, logo ao lado ali do Rodrigão, e a nossa grande convidada, Ketlin, Ketlin, seja muito bem-vinda, muito obrigado por vir. E galera, antes da gente começar, fazer um agradecimento aqui, mais do que especial, pro Estúdio 767, que tá proporcionando essa super estrutura pra gente aqui, essas condições pra gente poder, com esse áudio maravilhoso, poder comunicar com vocês aí, pô, pra gente passar um pouquinho aqui do nosso castigo semanal. E, além, lógico, do nosso super parceiro, Estúdio 767, a gente vai enaltecer aqui esse belo embrulho aqui, que por enquanto tá vazio, mas daqui a pouquinho a gente vai receber um super lanche aqui do nosso parceiro e patrocinador, Two Brothers Lunch, que fica aqui no coração da Savassi, onde também se encontra o Estúdio 767, então mais tarde aí o Johnny vai passar mais informações sobre quem também quiser fazer um mega pedido desse aí, do conforto da sua casa, atendido por iFood, sinal de fumaça, sinal dos extraterrestres, e vamos pra cima. Galera, Johnny Bravo vai fazer uma, né, uma passagem. É isso aí, galera, vou fazer um agradecimento, né, especial aí, porque semana passada eu fui castigado, e a Folk Barbearia aí, ó, me ajudou demais, fez esse ilustríssimo cabelo aí que tá brilhando, eu ando na rua aí, a galera assim, fala, quem que é esse cara, é o Supla? É o Pablo Vittar? Não, é o Jotinha, ó, Jotinha tá na área aí, e gostei pra caramba aí. Então segue, nossos dois patrocinadores, vamos lá. Folk Barbearia, no Instagram, e Two Brothers BH, beleza? É isso, salvamos. Galera, então, como já falamos muito aqui sobre nós, vamos ao foco do castigo aqui hoje, que é esta bela jovem ao nosso lado aqui, a Catherine, que é influenciadora, participante de reality, é uma verdadeira celebridade, modelo, nem precisa falar que é modelo não, né? Se eu olhar assim e falar, não, a primeira coisa que você fala é modelo, velho. Não, mas eu tenho que falar, porque, por exemplo, a gente tá aqui com o Rodrigão, né, modelo da Globo Rural. A Catherine pode ser modelo de outro estilo, né? Então é interessante falar qual que é o ramo. O Rodrigão da Globo Rural, o cara busca. O Rodrigão do José, o Rodrigão do José, o Rodrigão do José... Mudou o nome agora, né? Qual foi o nome que escolheram? Eu não vi, eu vi que mudou o nome. Mas enfim, gente, a gente vai aqui fazer um monte, lógico, de perguntas, pessoal que tá em casa aí, lógico, esquecido, né, do pequeno jabazinho. Curte, compartilha, se tiver aí a possibilidade, né, lógico, de passar pros amigos, que a gente tá falando um monte de bobagem aqui, mas com uma bela jovem. Quando ela começar a falar, vai aumentar a audiência e o engajamento. E outra, né, eu vou fazer uma ressalva pra você que tá em casa aí também, porque essa é a nossa primeira convidada mulher do sexo feminino. E eu tenho certeza que hoje a gente tá muito bem representado aí. Vai, vai ser bom. É isso aí, gente. Então, melhor início, eu acho que difícil de ter, né? Antes de começar o bate-papo, vou pedir pro João, já pedindo o iFood aí, um Two Brothers pra gente aí, um tirador, um espetinho. É isso aí, galera. É o seguinte, eu vou fazer um pedido, ele vai chegar aqui, e vocês vão falar se vocês gostaram ou não da nossa comida. Exatamente. A Ariana é sincero no cliente. Perguntar a resposta. Os arianos são os melhores. Se tiver ruim, falo também. Show de bola. Então, como eu tava falando, aproveita aí pra mandar uma pergunta, caso tenha alguma dúvida sobre a trajetória dela, qualquer coisa sobre os realities que ela participou. Foram dois, tá? Então ela vai falar muito sobre isso. E eu vou aproveitar esse comecinho aqui pra gente fazer essa pequena preliminar, né? Nada mais importante do que uma boa preliminar. Então fale pra gente aí, Kathleen. Eu que tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, é agora. Então eu quero saber também tudo sobre você. Não só agora, o antes também. De onde você veio, sua trajetória toda. Eu vou falar, as pessoas veem a quieta do modelo, participou do reality da Netflix, mas tem toda uma história por trás, né? Acho que como qualquer outra pessoa, tem todo um contexto de onde veio, raízes. Então, assim, é uma história bem longa. Meus seguidores, a maioria não conhece tudo, conhece superficial, né? É o básico que eu mostro ali nas redes sociais. E quem já me conhece, de fato, é familiares e melhores amigos. Mas eu vim de um interiorzinho bem pequeno, interior do Amazonas, cidade chamada Amazônia, com 18 mil habitantes. Então, chega a ser até irônico eu trabalhar com a internet hoje, ter vindo de um lugar que não tem internet. Hoje já tem, porque pega o WhatsApp. Mas na época que eu morava lá, não tinha internet. Então, para mim, é uma representatividade muito grande. É motivo de honra. Está aqui onde eu estou hoje, dando essa entrevista, podendo falar um pouco mais para vocês quem sou eu, inspirando outras pessoas, até mesmo da minha cidade, as adolescentes e jovens que também sonham alcançar o mesmo voo que eu. E aí, ó, é uma trajetória bem grande, né? Comecei lá atrás, nos 14 anos, no concurso de beleza. Saí de casa muito cedo. Moro sozinha desde os 16. Então, comecei como um mês. Aos 14, participei de três concursos de beleza. E depois... E você saiu de casa por conta de concursos de beleza? Não, na verdade, eu sempre quis a minha independência, né? Mas a minha família evangélica, a minha mãe, ela é muito rígida. Na verdade, a minha avó paterna, fui criada pela minha avó paterna, não conheci minha mãe biológica, ela me deixou quando eu tinha nove meses. E aí, a família do meu pai me criou. E aí, minha mãe, ela é muito rígida. Então, assim, eu sentia um pouco isso, sabe? De não poder usar maquiagem, de não poder usar uma roupa que eu queria participar de concurso na escola. Educação física, esquece. Chega até a ser, tipo, meu, como assim? Mas, para ela, que veio de uma outra criação, de uma coisa muito, muito carrasca, rígida, ela não pode dar uma coisa que ela não recebeu. Então, eu até entendo ela. É, não é culpa dela. Então, assim, acabou que isso me deixava... Ah, eu quero mais, eu posso mais, eu quero a minha liberdade, eu quero mostrar. Eu era muito... Eu sempre comecei a ter essa visão e esse pensamento muito nova. Desde criança, eu não falo nem adolescente, eu falo criança. E querer mudar esse... Na verdade, esse modelo. Mas na cidade... Na verdade, não. Isso, a minha busca principal no início era pela liberdade e quebrar esse tabu dentro de casa, de que mulher não pode isso, que mulher não pode aquilo. Ah, porque a igreja não permite, a religião não permite. Então, quando despertou essa vontade de ser miss, ser modelo, foi... Quando eu tinha 10 anos, a minha tia, eu sempre tinha uma tia que passou muito pano para mim. Então, ela me colocava nos concursos de beleza da escola, meninas mais bonitas da escola, festivais, essas coisas, escondido da minha mãe, tá? Isso aí é ganhando tudo. Isso aí é ganhando tudo. Escondido da minha mãe. E aí, depois que eu participei do concurso mesmo que pesou para mim, que foi o Miss, minha mãe, no início, não queria aceitar. Não, não sei o que é a religião, o que é que as pessoas na igreja vão pensar, isso e aquilo. Falei, mãe, por favor. A premiação era uma moto e acho que era um ano de estivas em geral, assim. Você pegava um ano. Eu falei, mãe, por favor. Eu nem quero prêmio, eu só quero participar. Eu só quero ir lá e ganhar. Eu quero mostrar que eu posso. E eu tinha 14 anos. E isso veio da sua cidade mesmo? Da minha cidade? Marã, tipo, no interior do Amazonas. E eu falei, mãe, eu quero, por favor. E ela não queria, não queria, não queria. E aí, muitas pessoas, ah, sua filha é bonita, deixa ela participar. E uma das pessoas foi o prefeito, que na época era prefeito na cidade. Falei assim, Cosmo, tua filha é muito bonita. Ela tem todo o poste de Miss. Por que você não deixa ela concorrer? Aí, eu acho que ela ficou pensando assim, sabe? Ficou na cabeça dela, ah, eu vou deixar. E ela permitiu, eu fui. É só que antes de eu sair de casa, falei assim, mãe, eu só volto com a moto e quando eu tiver ganhado, e vou chegar aqui buzinando e vou acordar você. 4 da manhã, minha mãe, ó, ela não vai ver agora, talvez, mas ela vai ver depois, porque vai ficar gravado aí. Mas ela lembra do que eu falei pra ela. Eu falei assim, mãe, eu vou chegar aqui e vou acordar você com a buzina da moto, porque eu vou ganhar esse trem. E ganhei. Aí, acordei ela, acordei ela 4 da manhã buzinando lá. Ganhei. E aí, foi daí que começou. Aí, apareceu outros concursos. Comecei a trabalhar no interior Maiorzinho, que é um polo do lado de Marã. E depois que cheguei lá, surgiu outro concurso. Comecei a trabalhar na saúde indígena também como menor aprendiz. Com 17 anos, eu completar 18. 16 por 17, assim. E quando eu completei 18 anos dentro da empresa, eles me contrataram. E, tipo assim, a saúde indígena era como uma das maiores empresas na cidade. Era um órgão federal. Então, todo mundo queria trabalhar lá. E eu era uma menina. Aí, eles me contrataram como menor aprendiz. Pelo meu desempenho na empresa, eles pegaram. Quando eu completei 18 anos, assinaram minha carteira. Aí, eu fui morar sozinha. Aí, começou a vida, né? Agora, eu tenho minha liberdade, tenho meu dinheiro, tenho meu espaço. Vou fazer tudo que eu sinto vontade e vou mostrar pra minha mãe que mulher não pode, que todo mundo tem seu espaço. E que o fato de eu usar um brinco não me faz uma pessoa pior. O fato de eu colocar uma maquiagem, de eu participar de um concurso de beleza. Então, eu tentei mostrar pra ela o que ela não conhecia. Pra minhas irmãs também. Porque eu venho de uma casa de sete mulheres, né? Eu sou a mais nova. E aí, eu fiz elas também acreditarem que era capaz, que podia. As meninas da minha cidade também. E aí, foi quando eu fui morar em Manaus, na capital. Que a minha vida deu um boom, assim, total. Comecei a participar do Miss Belezas do Amazonas. E fui chamada pra esse primeiro reality. Ó, quem não conhece, depois vê aí no YouTube a bordo reality 2018. Meu primeiro reality que eu participei. Muita gente não sabe. Só sabe. Mas esse é um reality só de mulheres. Tipo, Big Brother, gravado em quatro horas. Pelo aplicativo. E aí, lá, eram 500 meninas pra ficar 12. Olha só o tanto. 500 meninas. E em Manaus, eu sempre elogio minha cidade. Porque, assim, tem muita mulher bonita. As mulheres, assim, sabe, naturais, cabelãs, doi naturais. Todas lindas. Manauaras lindas. E aí, eram 500 meninas. E eu olhava pra aquele monte de mulher e falava, meu, onde que vão me enxergar aqui? Meu, de 500 mulheres pra ficar 12. Onde é que vão... Ninguém nem me conhecia na capital. Então, as meninas já eram bonitas. E o que mais eu fiquei? Opa. Se eu pude aqui, eu já tinha... Ia fazer 18. Era um reality tradicional na região, né? Que já tinha desde 2006. É um reality muito conhecido no Norte. Assim, é muito assistido lá. É o sonho de todas as meninas que são do Norte é participar desse reality e ganhar. Em que consiste esse reality, assim, basicamente? É uma casa também? Por que chama a bordo? A bordo é porque é um iate de luxo no meio do rio. Ah, é um iate de luxo no meio do rio. Gente, e é não é um iate. É o iate. Muito bonito. Mas no rio, no Amazonas, né? É, no rio, no Amazonas. Não, não, sim. Eu falo que, né, se a gente for pegar o pedaleta, né, a gente que viu o filme, né? Sim. Mostrava aqueles rios do Amazonas, a gente ficava com medo, né? Nossa, meu Deus do céu. Anaconda. Não, não, é. Não, não. Enfim, né? Então, aí... Lá tem perigo, o rio é perigoso. Não, gente. Tem algum bicho especial, assim. É muito tranquilo. Bodo cor-de-rosa, né? Então, é que o pessoal, às vezes... Assim, eu que tô, tipo, em São Paulo, eu sei... As pessoas sempre perguntam isso. É porque não tem conhecimento. A maioria não estudou, não entende. Não tem vírus, não quer. É. E aí, as pessoas, quando eu tô em São Paulo, falam... Ah, mas como é? Meu Deus, você vê a onça passando, é perigoso? Gente, não é assim. Tem os lugares que eles vão estar. Claro que é um ambiente que você tem muitos animais, muita natureza. Você tá propício a, sei lá, tá numa cachoeira encontrar uma cobra. Você tá num habitat deles, é natureza. Mas lá na região onde você cresceu, nasceu e tudo mais, era uma região que é eminentemente rural, industrial, é... É muito rural. Era rural, né? Rural, é. 19 mil pessoas. É, menos que isso. Até 18 mil. E rural lá, no caso, a gente entende, seria tipo algo, tipo, a floresta mesmo, a selva, ou seria uma coisa, tipo, umas fazendas, sítios, chacras? Não, é tipo uma comunidade cercada pelo rio com as casas de madeira. Aí, assim, o que predomina na cidade é a pesca, né? O que faz correr dinheiro é a pesca. É, o extrativismo, isso. E aí, tá, depois que eu cheguei em Manaus, que eu fui participar desse reality, que eu consegui passar nessa seleção toda, eu entrei, assim, juro pra vocês, em 2018... Muitos candidatos? 500 pra ficar 12. Agora, pensa, eu falo pras pessoas, a maioria não acredita. Em 2018 que eu vim aprender a mexer no Instagram. Só que eu sempre fui muito desenrolada pra apresentar trabalho, sempre queria estar na frente, sempre queria ser a melhor na escola. Então, eu acredito que quando é pra ser, desde pequena, você já tem aquele dom, independente do lugar que você tá, porque minha cidade não me dava, entendeu, recurso nenhum pra isso, não tinha nenhuma inspiração dentro de casa que eu falasse assim, ah, eu me inspiro nessa pessoa pra ser modelo, pra ser influenciador, nada. Então, já tava dentro de mim, era pra ser, ninguém ia tirar isso de mim. E aí, fui. Quando eu entrei nesse reality pra gravar, a gente fica 40 dias sem celular, sendo gravada 24 horas, você passa por várias provas de resistência e tudo. Eu não consegui ganhar, mas eu fiquei na semifinal. Inclusive, minha amiga que ganhou, a Isabela, e são três ganhadoras, o prêmio é 30 mil. E aí, acho que é 30 e um carro, ou é... é, 30 e um carro. E aí, eu não consegui, mas quando eu saí, a repercussão foi tão grande que nem eu acreditava. É porque, assim, ninguém me conhecia na capital, eu estava recém-chegada lá. Tinha desistido do meu trabalho, da saúde indígena, eu fazia faculdade de direito, tranquei, tô voltando agora. E aí, eu tranquei a faculdade, falei assim, ou eu escolho isso, ou eu escolho isso. Aí, foi assim, escolhas. Eu falo, tudo é escolha. Se eu tivesse escolhido não ir e ficar com a faculdade, talvez eu não estaria onde eu estou... Talvez não, eu não estaria onde eu estou hoje. Ah, tem 10 escolhas, né? Tudo é escolha. É uma métrica de hoje em dia, teu número de seguidores, né? Dá pra ter? Sim. Mostra a projeção que você teve nessa fase. Sim, né? Daí, já dá pra você ver o tamanho do meu crescimento, né? E aí, quando eu entrei, eu tinha 5 mil seguidores. Eu usava um J5, assim, muito ruim. E eu gravava uns vídeos muito ruim mesmo. Tipo, uma imagem super embaçada. Mas eu era bem desenrolada com as palavras, sabe? Eu não tinha vergonha de pegar o celular e gravar. Só que eu sentia, ah, tá feio aqui, tá ruim aqui, vou gravar de novo. Tentava 10 vezes, aí o último ficava bom. E quando eu saí, eu comecei a fazer mais isso com constância. Porque quando eu entrei, eu não mexia em nada. Tanto que eu me surpreendi de ter ficado até a semifinal. Porque pra você ficar até a semifinal, você precisaria ter alimentado um público fora. Pra ter... Deveria ter alguns seguidores, pras pessoas votarem em você. Mas foi lá dentro que as pessoas se identificaram. Cara, essa menina, eu nunca vi ela. Ah, gostei dela, vou votar nela pra ela ficar. Então, assim, o meu público maior é do interior. O meu voto maior, quando eu saí, o nosso produtor falou assim... Cat, você foi a participante que bateu o recorde de ligação do interior. Porque não tem internet. Vocês viram o tanto que as pessoas gostaram de mim? Que elas sacrificaram ligar pra eu ficar. Então, isso pra mim, eu falei assim... Cara, são pessoas que estão me vendo e estão se inspirando em mim. Então, agora é hora de eu começar a trabalhar em cima disso. E aí, foi de 5 mil só pra finalizar, né? De 5 mil a 40 mil seguidores, quando eu saí. Eu entrei com 5. Qual foi a ação lá do reality do programa? 40 dias. 40 dias, um mês e um pouquinho. É. Boom. Boom. Aí, quando eu saí, tava com 40 mil. Começou a aparecer trabalho. Comecei a ir pra eventos e 40, 50... Foi crescendo de uma forma, assim, absurda. Que eu me assustava, sabe? E aí, quando vi, meu Instagram tava estourado. Aí, é quando chega a Netflix, né? E como é que foi esse convite aí da Netflix? Não, é a pergunta que todo mundo quer sempre, assim... É o que eu recebo muito no Instagram. É o poder do algoritmo? Exato. Então, deixa eu só aproveitar essa deixa. Porque a gente tá com 28, 30 pessoas ao vivo. E apenas 8 curtidas aqui na nossa live. Gente... Galera, vamos aí sair rapidamente da tela. Apertar o joinha aí. Dá uma curtida pra gente. Isso aí, pô, super alimenta. Que o nosso algoritmo... É lógico que a gente vai chegar nem aos pés dessa maravilhosa aqui. Mas, dá essa força pra gente aí. Vai ser de novo, Kathleen. Vamos. Vamos pra cima. Então, aí foi quando surgiu, né? A Netflix, que todo mundo quer saber. Como você conseguiu? Meu Deus. O povo de lá de Manaus fica assim, sem... Como? Tinham outras meninas maiores. Como que você foi selecionada? É o que eu acabei de falar. Quando é pra ser, ninguém tira de você. Independente do lugar que você esteja, com o celular que você esteja, era pra ser você. Então, assim, o olheiro ficou observando o Instagram durante 3 meses. Olheiro da Netflix. Ficou observando ter o Instagram, ter as redes sociais. E como eu já era influenciadora, eles ficavam vendo tudo que eu postava, as coisas do meu dia a dia. Por isso que é muito importante, é o conselho que eu deixo pra você que também tem esse sonho. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala. E se você for postar, use as suas redes sociais pro profissional. Se você quer viver disso, faça o mais profissional possível. Não que você tenha que ser robô. Não, poste o seu dia a dia. Seja espontânea. Mas cuidado com as coisas que você poste, porque às vezes pode ter um olheiro lá te observando. Então, assim, ele ficou me observando, entrou em contato. Quando ele entrou em contato, eu não acreditar. Ah, eu falei, não, isso é fake. Mentira. Existe, igual a pessoa da Netflix vai me achar aqui, ó. Me mandou um e-mail. O pessoal da Netflix mesmo, né? É, o produtor da Netflix, que faz a seleção do cast. E aí, ele me mandou mensagem no direct a primeira vez. Eu falei, não, tá muito informal pra ser da Netflix. Ah, no direct, não. Não respondi. E aí, ele mandou de novo. Ah, eu sou fulano assim, assim, assim. Sou produtor de cast. Tô fazendo a seleção do norte. E você foi um dos perfis que nos chamou muita atenção. Uma das meninas que nos chamou muita atenção. Gostaríamos de lhe mandar proposta no e-mail. Se você topar, vamos fazer uma ligação por Skype com você. Uma entrevista por Skype. Aí, eu falei, ah, o negócio tá um pouquinho mais sério. Vou responder ele. Aí, eu respondi, mandei meu e-mail. Ele mandou, assim, um documento enorme. Marcando o horário da entrevista. E ainda assim, ainda fiquei, assim, com o pé atrás. Quando aconteceu a entrevista, que eu abri o celular. Era, tipo assim, 100 pessoas, com um monte de câmera. Os caras, porque já era tempo da pandemia. Todo mundo com máscara. E aí, um dos produtores se apresentou. Oi, eu sou o produtor-chefe, assim, assim. Aí, foi quando eu falei, é, realmente, é verdade. O negócio é sério. O negócio não é brincadeira. Você não ia fazer tudo isso? O negócio é sério. E aí, começou. A seleção, assim, era responder livros. Não era uma folha, duas folhas. Era livros de questionários sobre o que eu fazia. Como era a minha vida. De onde eu tinha vindo. Costumes do dia a dia. Era muita coisa. Foram, acho que, oito meses de seleção. Até o dia de ir pro México gravar. Oito meses? Oito meses de preparação. Eu treinando. E agora, você pensa. Oito meses sem poder contar pra ninguém. Você tem que... Você tem que esconder. Não aguenta, não. Então, peraí. Vamos começar esse castigo aqui. Já que ninguém de casa tem perguntas, deixa eu perguntar. Você é muito curioso, então. Ariane, né? Que é, pelo que eu vi, não sou muito fã de astrologia, não. Eu sou, viu? Eu acho que a astrologia é meio que um terraplanismo socialmente aceito. Mas, respeito do que eu gosto. Eu gosto muito de usar, às vezes, nessas conversas. Tema poder. Tô olhando. Tema, vamos não brigar agora. Você mexeu no meu ponto. Curiosidade mata. Mata e ajuda. Aí sim. Mata e ajuda. Porque se você é uma pessoa curiosa, você vai pesquisar, você vai estudar e você vai conseguir chegar ao seu alvo. É desse. Entendeu? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu sou muito curiosa. Sempre tô pesquisando, tô sempre estudando. Principalmente quando eu tenho um foco. Assim, eu quero isso. Agora, recentemente, inclusive, eu tô entrando pro marketing digital. E eu fiquei duas semanas trancada estudando. Porque eu só escutava as pessoas falar e eu tinha um pouco de preconceito. Ah, estudando, dá resultado. Então, fui pesquisar e estudei. E aprendi, tô dentro do mercado. Então, tudo é curiosidade. Claro que tem gente que usa curiosidade pra coisa ruim, né? Mas se você usa a seu favor e é uma coisa boa, ótimo. É isso. Curiosidade é uma virtude. A gente, mano, você foi instruída pra não contar pra ninguém. Não contou, contou? Não contei. Nem pras melhores amigas, família? Quando ele me falou assim, ó. A única coisa que pode te eliminar e fazer você não ir pro México gravar é se vazar qualquer informação ou se você pegar Covid. Aí, isso entrou na minha mente. Falei, é uma coisa que eu quero muito. Mas nunca que eu vou jogar essa oportunidade no lixo, né? Ventilador e fazer merda. Eu fiquei guardando caladinha. Não contei pra ninguém. A língua poçando, né? Pra não dizer que eu não contei pra ninguém, eu tava namorando quando aconteceu esse negócio da seleção. E eu contei pra pessoa. Não falei qual que era. Eu só falei, ó. Vou participar de um reality. A pessoa aceitou numa boa? Então, irmãos. E aí, eu falei assim, ó. Vou participar de um reality. Parece ser uma oportunidade muito boa pra minha carreira. E eu não posso desperdiçar. É o único pra mim. E eu sinto que é uma coisa grande, sabe? Eu sou muito sensitiva. Eu falava assim, tem alguma coisa que me diz que isso vai ser o boom da minha carreira. E a pessoa, ah, mas como assim? Você vai pra um negócio que você não sabe? Se for tráfico de pessoas. A curiosidade de sua mãe, né? Sua mãe tava muito ansiosa. A minha mãe, minha família... Eu juro pra vocês, minha família só acreditou. Olha só, só acreditou depois que eu voltei do México, depois de um ano, que o reality foi pra Netflix. Só acreditou vendo. Porque eles tinham medo, tipo, será que é verdade? Eles não têm conhecimento, não faz parte da realidade deles. E como eu falei, eu não julgo. A família tem que ter um... É. E minha mãe, principalmente, ela ficava com muito medo de ser roubada, de ser furada. Tráfico de... É, tráfico, de ser alguma coisa de prostituição, essas coisas. Ela tinha maior medo. E aí, acabou que depois que saiu, assim, até eles ficaram muito surpresos. Minha família toda ficou muito surpresa com tudo, meus amigos. E aí, foi isso. Quando eu falei pra ele, ele teve uma reação de, tipo, ah, você vai pra um negócio desse, você nem sabe qual que é. E se for alguma coisa que vai prejudicar o nosso relacionamento. E eu sou... Eu falei, eu sou muito direta. Se for alguma coisa que vai prejudicar o nosso relacionamento. Ah, eu nunca coloquei, assim, ah, eu tô num relacionamento. Mesmo que eu goste da pessoa e tudo. Claro, eu tenho respeito. Respeito é uma coisa. Mas eu abri mão do meu trabalho, das minhas escolhas. Não, não faço isso. E eu falei pra ele, eu falei, ó. Ele meio que me colocou entre escolher. Ah, você escolhe? Ficou com raiva, né? Você escolhe isso ou isso? Falei, é lógico que eu vou escolher isso aqui. Hoje você tá comigo, amanhã eu não sei. É lógico. Entendeu? E foi dito e feito. Depois de uma semana, eu descobri uma traição. Aí você pensa, se eu abri cima desse sonho por causa dele. Depois eu não ia me... Eu ia morrer, minha... Ainda descobriu uma traição, foi pro programa, assim, já, assim... Já no fogo, né? Não, já foi. Já foi brincando com o fogo antes do... Eu falei, água. Aí sim, assim, fiquei bem... Segura, agora segura. Melhor maneira de enfrentar esse momento, hein? Melhor não, melhor maneira de enfrentar esse momento. Melhor não, melhor maneira de enfrentar esse momento. Eu fui eliminando o fogo. Entrei com o pé direito. Pelo no olho. Só que eu entrei assim, meio... Fiquei traumatizada, levei uma porrada. Mas eu falei assim, tô no México, tô na Netflix. Vou chorar? Não vou. Lógico. Aproveitar, e aí foi quando eu me joguei de cabeça, falei assim, isso aqui, eu sempre pensei, isso aqui é uma oportunidade única, eu não vou deixar passar, assim. E eu lá dentro ficava pensando o tempo todo. Mas, é... Uma coisa muito importante, é muito intenso lá dentro. É, né? É muito intenso. Quantos dias lá dentro? São 23 dias de gravação na ilha, mas por conta do Covid, são 12 dias na cidade do México, e foram 15 dias aqui em São Paulo, confinados, em contato com ninguém por conta do Covid. Que top. Não, Pidão, deixa então, só pro pessoal lá de casa, né, contextualizar, pra você falar um pouco mais, qual foi a época que rolou esse reality, né, de quando a quando, pelo que você falou aí, ele aconteceu no México, foi o quê? Foi lá em Putacana, nesses lugares aí, Cancún, né? Foi em Porto Escondido. Maíra. Uma ilha em Osáquio. Uma ilha em Osáquio, inclusive. Bem escondido mesmo, né? Pra pegar fogo mesmo. Era pra pegar fogo, e olha, o lugar era assim, surreal, muito lindo. Era a nossa casa só, um casarão, não tinha mais ninguém, tinha mais outras casas. Metade homem, metade mulher. Era metade homem, metade mulher. E aí sim, e fala sério. E assim, ninguém entra sabendo quem é ninguém. Liberado lá, liberado, mais ou menos, o pessoal segurava a onda, né, porque tem uns que o pessoal segura a onda, não faz o mundo. É o programa, né? O programa, não, liberado, tipo assim, do pessoal ficar cheio de barro, do pessoal... Meteu louco, meteu louco. Meteu louco. Eu maratonei essa série. Vai, o Rodrigo assistiu, assistiu o Rodrigo. Eu maratonei essa série nos últimos dois dias, aí explicando, a galera chega lá, todos os participantes chegam lá, sem saber exatamente quais são as regras do programa. Quase que é a mesma história do Dan também, né, que não sabe de direito. Eles deixam dois dias, um dia ou dois dias o pau quebrar? Três dias. Três dias sem regras, solto. A galera acha que é de férias com o ex, vai lá, rola a pegação, aí começa a direção e a direção entra e dá um aviso. Colocou um robozinho no meio ali. Tem a robozinha, né, que dá o aviso. Qual que é o nome dela? É a Lana, a Lana, a Lana me ajudou. No início eu odiava ela, mas depois ela me ajudou muito aqui fora, porque ela entra pra te ensinar que nada, não é tudo só superficial, que até então é um monte de puto querendo curtir, ficou solteira, pegou chifre, todo mundo querendo curtir, meteu louco, aí chega lá uma robô, te avisa, ó, vocês são superficiais, vocês têm relações superficiais e aqui é um reality pra vocês criarem conexões profundas. É tipo assim, uma porrada na cara, é uma robô, é tipo um cone, é um conezinho. É interessante que eles estabelecem um prêmio total de 500 mil reais e aí cada infração que é beijo, mão naquilo, aquilo na mão, sexo, cada um tem um, vai ser tirado dos 500 mil. Cada um tem um valor e vai tirando. Ah, então isso tem uma premiação, tem um pote de ouro no final. Se você transa com alguém, você perde o dinheiro do pote, juiz, que é de todo mundo. Se você transa, eu vou ficar bolado com você. Lógico, claro, é excelente. Você vai querer fazer o mesmo. Vai gastar seu dinheiro. Você tá gastando o meu dinheiro também pra curtir uma aí? Você podia ter me chamado? Mentira. Aí quando você ficou sabendo desse prêmio e dessas punições, você resolveu priorizar o dinheiro ou a putaria? É o que eu acabei de falar, lá dentro é tudo muito intenso, né? Você pensa uma coisa, chega lá, acontece outra e muda assim tudo, constantemente tá mudando alguma coisa. Sua opinião, sua forma de pensar. E quando eu entrei, que falaram da premiação, falei, mano, tô precisando desse dinheiro. Eu não vou sair brigando com quem gastar o dinheiro aqui dentro da casa. Vou meter porrada em todo mundo. Fiscal de tudo. Olha só a fiscal. É porque nos primeiros episódios, parecia que a Ketan era mais brava mesmo, né? Não sei se você é da produção de corte ou se realmente você tava assim... No início, quando foi falado da premiação e quando a robô aparece, foi até uma coisa que eu não sei... Não foi um erro, porque eu digo que eu não me arrependo de nada e que eu fiz lá dentro e faria tudo de novo. Mas no início eu fiquei muito focada em cima do dinheiro e tipo, eu quero fazer diferente. Eu tava muito sensível por conta da separação, de outras coisas. Muito tempo confinada com pessoas que você não conhece. Ali, eu fiquei meio perdida. Meu primeiro reality, assim, que o outro era mais tranquilo. E aí eu falei assim, ah, quem quebra regras, eu vou pra cima. E eu tava com aquela raiva, sabe? Ninguém vai pegar ninguém aqui, porque se pegar vai gastar dinheiro. Eu tô precisando desse dinheiro. Só que no andar da carruagem, eu acabei me envolvendo com uma pessoa. Aí é a hora que você não consegue controlar. É o Davi? Que é o Davi, o Davi Knaip. Ele é daqui, né? É daqui de BH. É daqui, né? Ele é daqui de BH. Ele é daqui? É. Uai. É o DJ Davi. O Davi Knaip. Cheguei aí pra você contar essa história aí. É, foi esse momento. E aí foi ele, a gente começou a se envolver. Aí você acaba esquecendo do dinheiro. Porque você entende que, na real, o que a Lana quer, que é robô, não é que você não transe, não beija, que não faça nada. Ela quer que você crie uma conexão verdadeira. Porque uma coisa é você chegar na balada, você não conhece a pessoa, beija, transa. No outro dia você nem sabe o nome, você tá mó vazio. Então o que ela quer que você entenda é que, além do sexo, do beijo, existe você conhecer a pessoa, conviver com ela, conversar. Além de você querer só isso. Então ela quer que você tenha o profundo, não só o superficial. E o ponto interessante do reality é que ele quer que as pessoas estabeleçam conexões. Se uma pessoa ficar na dela total e não estabelecer nada com ninguém, beleza, não vou perder nenhum real. Só que aí ela é eliminada, porque ela não teve contato com nenhum. Na verdade, é porque a pessoa não se permite. Tem que conhecer alguém, mas sem... Aí se você não quer se permitir, porque como o foco é esse, que eles querem que você crie conexão profunda, quando você não se permite, você é eliminado. Porque se você não quer, você vai fazer o que lá? É. Vai ter que ser eliminado. Volta pra cara. Você quer continuar no superficial? Então sai. E foi o que aconteceu, só uma participante foi eliminada. Tem uma galera que vai com o intuito da loucura, né? E tem outra que vai focado no dinheiro. Sim. A galera da loucura meio que chateia a galera que quer o dinheiro. É por isso que começam as confusões dentro da casa, as brigas, porque... Ah, você quebrou a regra. Porra, você transou cinco vezes, João? Não, mas aí foi loucura. Teve um casal, olha só. O momento mais tenso do reality. O momento mais tenso. Um dos pontos aqui, não foi nem a pergunta, mas eu vou fazer como se fosse... Qual o momento mais tenso dentro do reality? O casal que transou cinco vezes. Meu, acabou a premiação. Cinco vezes numa mesma noite. E a premiação é quinto. O sexo é cem mil. O beijo é vinte mil, se eu não me engano, o selinho é quinze. Então assim, eles transaram cinco vezes. Mais um beijo. Foi na mesma noite? Na mesma noite. Não, mas é porque lá também tem... Se você chegar na hora H, né? No... E pum... Paga mais ou não? Não tem nada a ver. Eu não entendi, não. O que é o pulo aí? Transou, perdeu. Transou, perdeu. Você bruxou, irmão. O problema é seu. Você foi para uma guerra. O problema é seu. Vamos no vinho que estamos entrando no assunto quente. Vamos fazer a melhor aparição desse podcast. Tá bom, o algoritmo já acusou. Todo mundo odeia ele. Olha, tá vermelho. Olha a cara do Rodrigão. Ele é tímido, cara. Sou super tímido. Vai um vinhozinho para melhorar. Nossa taça diferenciada da nossa produtora Raíssa Castro, que está faltosa, viu? Tá anotada a suspensão aí. Tem que falar... Só fazer uma observação aí, né? Que nosso garçom bebe mais que qualquer convidado aqui. É, ele tá vermelho. É que ele tá bebendo, né? Será que ele já tá tudo? Acaba o meu vinho não, hein? Vamos cachigar ele daqui a pouco. Pô, mas então... Desse... Mãe, mãe, mãe... Voltando ao sexo. Todo mundo tem, né? Do programa. Qual que foi o momento, assim, que você acha que foi o que mais pegou fogo, assim? Uma confusão. Além desse, lógico, cinco vezes o pessoal queimando 500 mil na... Esse foi o ponto alto. Esse foi, assim, o que mais... Não teve nenhum... Você ficou bolado com o casal lá? Os dois lá que teve esse momento. Todo mundo ficou. Ou você quis descontar... Houve um cancelamento na casa. Não, vou ser sincera. Vou ser sincera. Uma boa arena sincera. O que a gente queria era que... Tá, vai gastar o dinheiro, gasta mais... Transa uma vez e divide com o resto da casinha. Tinha mais quatro casais lá. Então, tu quer transar... Dividir a transa pra todo mundo. Tava tudo bem. Se ela tivesse sido tão egoísta, deixar assim... Ah, vou transar mais só uma vez e deixar do resto pra gente. Beleza, mas ninguém mais podia transar, porque já tinha estourado todo o limite. Então, quem tava pensando em transar, já não ia transar mais. E a produção dá tudo? Dá camisinha? Dá azulzinho? Tudo, tudo. Cada... Azuzinho. Eu tô preocupado com a metralhadora. Corta. Esse cara é fogo, né? Eu tô preocupado com a metralhadora. Tá entrando no assunto quente. Agora tá brincando com fogo. Então, tem tudo. A produção dá todo o suporte, assim. É muito seguro. Por exemplo, a galera faz exame de sangue antes de entrar na casa? Tudo. Gente, você faz exame até de... Sei lá. Você faz exame de tudo. E você não faz exame só uma vez. Você faz no início da seleção e quando você vai pro México. Você vai assim... Você não... É o... Você não tem ideia. Você não tem ideia da burocracia que é. Teve alguém que ia pro programa e não foi por causa de algum exame? Você sabe disso? Ah, não dá pra saber. Mas é que... É... Você não conhece, né? Eu, se eu estivesse lá, eu tava pouco me fodendo pro dinheiro. Eu ia gastar... A gente sabe, né? A gente sabe como é que você é. Nosso produtor, hein? Já tem uma indicação aqui. Eu aprendi com o meu professor João Berrasque. Negativo, negativo. A gente constrói, né? Todo mundo sabe. Tem que estar tudo certinho. O João me contou uma coisa quando eu era mais novo. Ah, já no... Produtor, tira do Brincando Fogo. Quando eu era mais novo, o João me falou um negócio que é assim... É... Foda adiada é foda perdida. E isso ali entrou na minha mente. Procede. Entrou na minha mente de um jeito que eu nunca mais esqueci. Que nunca mais saiu mesmo. Desde os anos de idade. Ficou. Ficou. O trauma tá aqui, ó. Já não sai mais. Eu tô processando ainda as informações. Então, o João vai ser em anos de idade e ele é assim. Mas você, você se arrepende de não ter exagerado um pouco mais? Ter curtido um pouco mais o rolê ali? Ah, eu acho que não. Porque aí eu já deixaria de ser eu. Acho que tudo que eu tinha pra fazer... Você não teve vontade de exagerar um pouco mais? Ah, com certeza. Então, se você não estivesse valendo a punição... Ah, com certeza. Mas que é isso aí? Gente, é 52 dias sem fazer nada. Tá todo mundo ali surtando. Todo mundo tá querendo. Não tem alguém que disser que não. Tá mentindo. Tá sendo hipócrita. Então, assim, todo mundo tava afim. Eu, principalmente. Então, assim, quando aconteceu isso da menina, a minha raiva foi porque não liberou pra gente. É porque diz, né? Não sei, né, do seu perfil. Mas, assim, é porque diz que as manauaras são um fogo mesmo, né? Somos, né? Em um lugar de 40 graus tem que ser fria? Não, a gente nasceu no calor, somos quentes. Mas um dos quadros do programa só tinha... Estudou as manauaras em manauaras, né? É, eles têm irmão. Muitos amigos meus já foram pra lá. Estamos bem representados. Eu sempre escuto isso mesmo. Mas teve uma hora do programa que tinha homens de um lado e mulheres do outro. E se formavam casais teóricos e um tentando acertar a resposta do outro. E aí uma das perguntas era qual a maior quantidade de vezes você tinha feito em 24 horas. O maior número, dentre todos os participantes que mostraram o cartaz, está no nosso lado. E aí? Gente, vocês viram essa parte. Gente, tá vendo? Qualquer resposta. Maratona é maratona, né? Então, né? Pra ser sincera, fomos sinceros. Oito vezes, né? Ah, tem gente que faz mais. Só que o povo lá talvez até fizeram, mas estavam com vergonha de falar. Não, sim, mas às vezes é... Pô, se tivesse um concurso desse, né? No mundo. Você era uma série candidata, né? Então, eu tô pensando aqui, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando assim com honestidade, verdade, e uma quantidade tão alta. Ah, não, você é um amigo, você é um mentiroso, né? Não, é. É um mentiroso, eu sou mentiroso. Mas é, uma honestidade. Deixa eu aproveitar aqui, só essa pequena deixa aqui. Eu acabei de dar uma olhada. A gente tá batendo aí. Ai, gente, tá esquentando, hein? 51 pessoas visualizando. Ao mesmo tempo, e há apenas 27 curtidas. Ah, não. Ô, galera. Na moral, ó, joinha. Jenta o dedo no live. Clica no joinha, curte, compartilha. Se vocês fizerem isso, vocês vão mostrar pra outras pessoas na rede sobre o nosso conteúdo. Não, não. Que não é de muita qualidade, mas a gente precisa. Se não fizer isso, o dedo vai cair, tá? Se não fizer isso, o dedo vai cair. É um castigo perigo. Vai escorregar no banheiro, vai bater a cabeça na quina da privada. Vai ficar feio, você tem que sanguentar a casa inteira. Então, clica já aí pra não acontecer o pior. E como aproveitar que a gente tá falando com o pessoal em casa, tem uma pá de perguntas aqui. Ai, gente, cuidado com essas perguntas, hein? Eu vou começar com a lá de cima, Thalia Araújo mandou pra gente. Catelyn, tô brincando com fogo, você ainda tem contato com mais alguém, assim, que você conversa, troca ideia e tal, o quê? Sim, sim. Dá uns beijos. Ah, não, dá uns beijos. Ninguém se pegou, assim, pelo menos o que eu sei, ninguém se pegou depois, né? Só o casal que ficou formado que foi... Pecado, hein? Pecado. É, tava todo mundo enjoado já, um da cara do outro se vendo todos os dias ali. Assim, tem a Brenda e o Matheus, né, que ficaram juntos e com quem eu mais falo hoje, com a Ritinha, com a Gabi, que foi eliminada, o Caio, acho que com quase todo mundo, que eu tenho menos contato mesmo, assim, é o Matheus, o Leandro, que a gente fala pouco, porque todo mundo mora muito longe. Mas quem tá em São Paulo, que é a Tuana e a Ana, a gente tá sempre se encontrando nos rolês, marcando alguma coisa. Então, vou deixar uma ressalva aí, né, pra esse pessoal aí, né, que, né, do Brincando com Fogo aí. Bora, bem. Todos são muito bem convidados aí, né, a participar do nosso podcast. Mas vou dar uma ressalva aí a mais pro Bruno e pra Ana. Ah, Bruno, que é de BH, né? Bruno de BH, Ana é de Governador Valadares, mas já veio pra BH. Davi também, né? Davi é daqui. Davi é daqui também. Davi é de Nova Lima, né? Ele é daqui de BH. Na verdade, ele mora em São Paulo, mas a família dele eu acho que mora aqui. Sim, então estão todos muito bem convidados aí. Uma salva pra vocês aí, ó, pra vocês virem aqui conversar com a gente, porque, né, a gente quer saber muito mais coisa ainda. Cada um tem uma coisa pra contar, né? Teve alguma pessoa que você saiu, assim, não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Nossa, aconteceu muita treta, assim, depois que o reality terminou. Que vem aquela questão de meio que uma disputa, sabe? Um quer se destacar mais que o outro. E esse foi um dos problemas que eu tive. Eu achei até que não iria mais falar com ninguém, sabe? Só com a Rita mesmo, as meninas que em nenhum momento me alfinetaram. Mas eu levei um bombardeio aí da galera do Brincando com Fogo, que pra mim foi muito pesado. Chega até todo mundo falar assim, mas como? Tu era mais de boa, mais tranquila, tu não brigou com ninguém. Mas eu realmente, você não vai me ver brigando na internet. É uma coisa que eu não, sabe? Tá fora de mim, tá discutindo. Eu acho horrível. Minhas irmãs não. Minhas irmãs são... Porque tem gente que aproveita esse gancho, né? É, pra mim eu ganho a fome em cima, sabe? É, tipo assim, ah, vou entrar no meio, vou xingar também, vou cancelar, que aí vão me enxergar. E a Ketlin foi uma das que teve a maior projeção, né? É, então assim, quando eu saí, foi uma das que eu me destaquei muito, né? Eu ganhei trezentos e poucos mil seguidores. E eu fui, como eu falei, eu sou muito esperta pra essas coisas. Eu pesquiso, eu quero saber de tudo. Eu vou estar sempre querendo melhor. Isso não te faz ruim nem pior. É você querer ser o bem. Então, eu fui atrás, recebi proposta de empresários, assessoria. E eu tava com uma assessoria muito boa e um empresário muito bom. Então, ele tava investindo no marketing pesado. Ele tava investindo na parte de divulgação, de entrevista, podcast. Então, apareceram muitos trabalhos. E acabou que a galera tava muito focada nessa parte de quem que tá fazendo mais assessor? Quem que tá ganhando mais seguidor? E estavam esquecendo de focar no profissional. Tipo assim, vou investir em mim. Esse é meu momento. Tá aparecendo trabalho, eu vou investir. Vou começar a postar, vou começar a fotografar. Então, a galera focou tanto em cima de mim no final, que até assim, surrendeu muita coisa. Agora já tá de boa, mas no início foi bem pesado. Eu fiquei muito mal, confesso. Eu tento falar que não, mas eu fiquei muito, muito mal. Porque eram de pessoas que eu não esperava. Tipo, Tutu, Tuani era minha amiga dentro do reality. Era minha parceira, então eu não esperava. Mas assim, eu não julgo. Foi ela que dedurou do lençol? Não, não. Foi a loira. Como é que ela chama? Marina. Ela virou sua amiga ou não? Não, não. Também não? Essa foi a pergunta. Virou sua amiga. Sim, pelas coisas que aconteceram lá dentro. Ela conversou comigo aqui fora, pediu desculpa, mas... Só pra eu contextualizar, né? Porque você perdeu uma grana também do pacote. Não cheguei a transar, né? Porque não dava, mas a gente já tinha estourado todo. Foi um carinho ali. Foi uma preliminarzinha. Só que ela perguntou pra amiga. Porque tudo que a gente ia fazer, acabava... Se você tem alguém que você é mais amigo, mais próximo, você vai e pergunta. Tipo, e aí, o que que tu acha? Porque pra você não ser tão... Depois todo mundo cair em cima de você, porque é a premiação da casa toda. E eu fui com a minha amiga e falei pra ela. Falei, amiga, e aí, eu quero... Tinha rolado uma situação do Mel, quem acompanhou. Eu tô ligado, Mel. Tinha uma brincadeira do Mel. A gente já tava bem animado, eu tava daquele jeito. E aí, eu fui lá com ela e falei assim, amiga, e aí, o que que tu acha? Eu vou ficar com Davi, assim, assim, assim. Aí ela, ah, eu não sei, eu não apoio mais nada. Ah, se tu for ficar, eu passo o pano, tá de boa. Não apoio, porque eu perco 100 mil reais, mas pode ir. Não, na verdade, o povo já nessa hora já tava meio esquecendo do dinheiro. Já tava focando em... Já tava todo mundo surtando. E ela já queria ficar com o Leandro, ela queria. Só que ele não queria. Aí, acho que ela pensava assim, ah, se ela gastar, vai acabar. Que depois, se eu quiser gastar, eu não vou ter mais. Porque ela já gastou, já estourou. E aí, eu fui com ela. Ela falou assim, vai que eu passo o pano. E aí, eu fui, né? Se entregou. Fui lá e tal. E aí, no dia seguinte, ela tirou a máscara dela. E aí, ela era a minha amiga. Aí, quando a Alana... Ela era a minha amiga. Aí, depois te deu uma troca. Foi pesado, gente. A Alana chegou e falou. Teve quebra de regras, assim, assim, assim. Só que todo mundo já tava xingando ela por alguma coisa. Aí, ela falou... Eu não fiz nada com ninguém. Soltou o verbo. E aí, eu fiquei... A minha cara é a melhor, né? É. Não. A esposa que ela falou, porque assim, eu esperava... Não fui eu que fiz... É, não foi. Não, vamos lá. Esposo, né? Esposo total. E assim, as pessoas já sabiam... Não. Algumas pessoas já sabiam, porque a gente mesmo falou o Davi Bocudo, né? Saiu falando pra todo mundo, já com medo de que o pessoal ia reagir na hora do sofá. E falou assim, ah, aconteceu isso. Não, 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 não. E aí, eu também fui e comentei com as meninas. Só que aí, ela expôs de uma forma muito pesada. E pra ela, que era feminista, que era minha amiga, que supera das causas das mulheres. Não ficou legal. Pesou mais pra ela do que pra mim. Acabou que o povo caiu em cima dela muito pesado. Lógico, pra isso. E isso é caráter, né? Não, é, exatamente. Isso tá no seu caráter. E ela mostrou, assim, de uma forma muito escrota. E quando ela falou... Não, nós vamos ter que chamar ela aqui, né? Eu vou chamar ela. É, claro. Ninguém fala só. A gente tá falando as duas. Tem que ter duas versões. Eu expor ele lá também. Eu expor três vezes aqui sem eu fazer nada. Sem valer que o réu. Sem valer que o réu. Os conceitos básicos da nossa sociedade, né? Mas a real é, velho, que quando o Pedro fala de João, a gente sabe mais do que o de Pedro do que o João. Exatamente. Porque o João. Você podia usar José ou o João? José sou eu. Eu o João, cara. Você usa José. Eu acho que ela tava querendo. Ela tava querendo estar ali no seu lugar, hein? Não. Ah, é. Também. Só que, na real, ela usou isso como uma forma de se defender. Eu não fiz nada, mas ela fez. E vocês tão caindo em cima de mim porque o povo tava cancelando ela por causa de outra coisa aí. Que eu nem me recordo agora. E aí, ela tentou como tirar o foco dela aí pra mim, sabe? E eu fiquei muito mal. Na hora, eu não precisei falar nada. Não precisei nem... Eu só fiquei assim, tipo, em choque, né? E todo mundo me defendendo. Tuânia, as meninas. Nossa, que amiga que você é. Não, não, não. Ah, isso aí. Pelo menos teve uma defesa ali. Não, todo mundo. É eu que joia. E falar, ó, qual é, velho? Não. Que amiga que você é. Foi escroto e todo mundo percebeu. Aí depois, ela me pediu desculpas. Depois eu falei, só que eu sou assim, é muito de mim, eu vou te desculpar, beleza, vou te... Não, mas pra mim você vai morrer de uma forma, que eu não... Esquece, não lembro de você mais, não lembro. Mas se não desejo mal, também é a pessoa lá e eu aqui. Nunca existiu. Ô, Kathleen, rapidão, só pra entender. Tem um critério de, tipo, vai eliminando participantes de acordo com essas questões de público avaliando ou de questões internas? Não, não tem voto do público. Quem elimina é a Lana. Só teve uma eliminação. É, só teve uma. É a inteligência artificial. É, a inteligência artificial, ela fica avaliando a casa toda, quem realmente tá se entregando, quem tá se permitindo. Interagindo, interagindo. Então, ela foi avaliada, essa menina foi avaliada pela Lana? Teve alguma coisa assim, tá, um objetivo ou não? Eu conheci a Lana. Essa pessoa, essa menina aqui... É, sim, ela foi avaliada pelo fato de que tinha uma pessoa que tava querendo muito ela e ela não tava se permitindo tanto. E aí acabou que a Lana observou isso e falou assim, ah, você não tá se permitindo, você não quer, então, tchau. E ele continuou, porque assim, é o que eu falo, não é pelo fato de você não formar casal, é você se permitir. Mesmo que não dê certo, mas tenta, tipo, abre o espaço, conversa com a pessoa, é feito vários dates, tem vários dates, bem bacana. É, mas é um momento único ali, você tá num reality show, você tem que se entregar, se jogar, né, fazer as coisas. É o que eu falo, você tem que pensar que é uma oportunidade única. É, sim. E aí você tem que se jogar de cabeça, foi o que todo mundo tava fazendo, ninguém foi lá pra formar casal, ninguém foi pra namorar, tava todo mundo pensando que era uma coisa pra meter o louco, porque pelo questionário que dá a entender, é tipo um de férias com o ex, é tipo um acapulco, só você tá, vai a curtir. Vai preparado pra esse tipo de experiência, mas quando vai ver o negócio mais profundo. Por isso que é todo mundo solteiro, é por isso que vai todo mundo solteiro, porque todo mundo vai pra curtir, aí quando chega lá, você recebe esse choque de que é pra formar casal. Eu até aqui no post-reality mostrou os vídeos, né, de inscrição da galera, e a galera falando que era solta mesmo, que ia quebrar o pau e selecionar. Eu falei assim, ah, eu quero meter o louco, vou pegar todo mundo, todo mundo foi falando assim, teve um na apresentação que falou assim, eu vou ser santo e vou casar dentro do rio. Todo mundo tinha o mesmo pensamento, ninguém quer namorar, todo mundo já pegou chifre, outro já tão solteira muito tempo. Você fala que você gosta de ter um, dois, três contatinhos, como é que é isso aí? Então, não é mentira, né, eu solteira é próximo. Você tá solteira? Tô solteira. Quantos contatinhos? Bom, contatinhos assim, ah, no momento eu não tenho tantos, né? Mas já, tipo, sou... Ah, coitado, tem não. Não, mas gente, é sério, as pessoas têm a visão de que tem um monte de seguidor, é bonita, deve ter um monte de contato. Você pega meu WhatsApp aqui, tem um monte de conversa de grupo. Ah, não tem contato, tem mais oportunidade aqui no Facebook, né? Não, é, exatamente, oportunidade tem um tempo todo. Pra poder escolher qual que é a dedo, assim, né? Estar solteira é uma escolha minha, tipo, eu quero isso, é porque eu tô focado nas minhas outras coisas, se aparecer, ótimo. Mas o amor, é possível hoje em dia? É possível, claro, mesmo com todas as decepções, é possível. Alguém te balança, sem conta, alguém te balança. Qual é o tipo de homem que te tira, te desconcerta? Ah, sem dúvida, é aquele cara sincero, humilde, independente, sabe? Uma pessoa que... Eu sou muito livre, é à toa que eu saí de casa com 16 anos, eu gosto do meu espaço, eu gosto da minha independência, então, acaba que isso até me... Não é que me afeta, é que os caras têm um pouco de medo disso. Juro pra você, eu acho que foram poucas as vezes que alguém chegou em mim na balada. Eu não sei se é porque eu passo isso, é o meu jeito, mas é porque as pessoas parecem que têm medo, eu tô lá pagando minha bebida, eu tô curtindo, eu tô dançando, e os caras ficam meio intimidados. Mulher muito firme, mulher poderosa, intimida, então. Intimida. Eu falo isso, acho que quando você é uma pessoa de... Você tem atitude, você é uma pessoa independente, acaba intimidando, porque o cara... Não é todos, tá? Eu tô aqui numa mesa com um monte de homens falando dos homens. Mas não é todos, ah, castiga. Pelo menos a maioria tem um pouco de medo disso, eles não... Eles têm medo desse tipo de mulher, porque o cara quer controlar, ele quer ter a pessoa ali, sabe, tá sempre... E eu sou muito livre, tipo, se eu quiser estar, eu vou estar, não é pelo que você tá me falando, ou pelo que você tá me prometendo, não é, porque eu quero estar ali. Você já passou de tudo, por exemplo, homem chegando assim, fazendo piadinha, cantada, né, antiga e horrorosa. Sim, cara escroto. O cara mais sério, cara escroto é o que mais tem. É, é o que mais tem. As minhas amigas influenciadoras que estiveram assistindo agora sabem disso. Não só influenciadoras, mas todas as mulheres, eu acho que a maioria passa por isso, né? De ter os caras escrotos, aqueles caras que chegam com piadinha, com mensagens indecentes, propostas, o tempo todo. Se você quiser castigar eles aí, posso roubar. Seus ridículos, se eles acham que vocês vão conquistar uma mulher assim, para, né? Você vai lá, manda um, quer isso, quer uma foto pelada, quer... Você vai conquistar uma mulher assim, não vai conseguir nem que ela te responda, ela vai visualizar porque aparece lá. Então, assim, eu acho que essa estratégia que a maioria usa é que nem quando está na balada, que chega, manda bebida, manda esquina. Mano, você acha que a mulher vai se vender pelo combo? É, depende... Até tem mulher que faz isso, né? Porque é engraçado, né? Pô, a gente pensa se você mandar um combo, mas até hoje tem isso, né? Do cara mandar uma bebida, né? Não, tem... E proposta de viagem, você... Ah, o cara nunca te viu, nunca sequer conversa, nem conhece você, que eu acho que é um dos maiores problemas de relacionamento hoje, as pessoas ficam namorando 10 anos, vêm, casam, e aí depois quando termina, ah, eu não conheci a pessoa. Claro, filho, você não procurou conhecer a pessoa, que você estava se envolvendo, você só foi pela emoção. Seria massa demais de um cara desse falar assim, pô, vou te pagar uma viagem, a mulher aí, a mulher aí, com CC, com bafão, com chulezão. É, eu quero ver se esse cara vai aguentar, sabe? Então a mulher vai lá e rouba ele, né? Sabe que ele vai roubar ele? Não, só vim pela viagem, não tem o cara, né? Então fica lá, faz uma cena toda, rouba ele, aí o cara vai... Aí vai, talvez aprenda, né? Ah, galera, mas é foda também, a gente tem que ver aquela questão que é a questão de liberdade também, tanto do cara querer fazer isso e de uma mulher querer aceitar. Não, mas eu falei, quando a mulher quer, beleza, mas assim... Mas eu acho que o cara chegar na educação, oferecer uma... Eu acho que tem vários gêneros, né? É, porque a gente fica muito a mulher, né? Sim, só conversa. Lógico, lógico, mas tipo assim, porque também, às vezes, a mulher, ela tá lá pra curtir e o cara oferece, né? E eu falo em defesa das mulheres que aceitam e não o cara oferece. Não, mas é... É tudo a forma como você chega. E depende do que você quer naquele momento. Se você quer uma coisa séria, você não vai viajar com um cara que você não conhece, você tá pra curtir. Eu faria isso, eu não conhecia uma pessoa, ah, é uma pessoa que eu tô pra curtir, vou curtir com ela. Mas por exemplo... Mas se acontecer que o sentimento é uma coisa que a gente não... Ah, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito. Não é. Acontece, é natural, é espontâneo. Então, se acontecer, ótimo. Foi uma coisa, você vai ter uma história pra contar. Eu conheci o cara, assim, assim. Fui, encontrei ele, a gente ia só pra ficar, acabou que estamos há 10 anos juntos. Então, se você tem uma história... Agora, quando você quer... Depende do que você quer naquele momento. Mas se acontecer, beleza. Aconteceu. Um cara, vamos supor, um Henrique Castelli. Você conhece ao vivo? Não. O que você chamasse pra viajar? Aí, né? Tô pra curtir, tô solteira. Partiu. É o que eu tô falando. Se eu tô solteira e eu tô pra curtir, não quero relacionamento com ninguém. Mano, só vamos. Eu sei sobre ele, ele é uma pessoa pública. Se ele vacilar, ele se lasca. Sim, sim. Essas públicas são um problema. Massa, massa. Mas vamos chegar um cara bonitão, assim, um modelo também. Você não conhece ele pessoalmente. Não depende do interesse dela, né? Mas é o que eu acabei de falar. Isso não é um problema pra mim. O problema é o que a pessoa quer e o que eu quero. Se coincidir ali com as coisas, vamos. Só vamos. Sim, exatamente. Então, assim, mas, assim, nessas coisas você precisa pelo menos conhecer um pouquinho uma pessoa, sabe? Você não vai meter o louco e ir com uma pessoa... Fazer uma loucura, fazer uma loucura de repente, né? Não, aí eu tenho um pouquinho de medo dessas coisas, dessas loucuras, assim, de eu me lascar numa dessas. É perigoso também, né? É muito perigoso. É o que eu tô falando, é perigo. Não é só prazer. Também tem risco, né? O cara é um maluco, um piscopata, surtado, vai querer te bater lá, entendeu? Você tá num lugar diferente, você não conhece ninguém, sei lá, na cidade dele. Então, essas coisas... É mais questão de cuidado. E acontece também, né? Acontece todos os dias. É um monte de mulher sendo morta, agredida, então, esse tipo de cuidado você precisa ter o tempo todo. Com certeza. É, eu queria, né? Enquanto o nosso querido urso James aí, serve aquele cacheguinho pra gente, pra gente fazer aquele brinde ali, né? Agora vocês falam um pouco, ó, porque eu já falo. Mas é... A gente gosta enquanto fala. Por mim, esse podcast já vai durar seis horas. Pode ser a canelinha. Enfim. Vou ler pro pessoal aí umas mensagens que o pessoal tá mandando aqui, né? Na nossa página. Bora, galera. É, a senhorita belíssima Eica Araújo Oliveira mandou um boa noite aí e falou assim, maravilhosa, Kathleen. Hum, linda. Fabiana Andrade, que tá toda segunda-feira aí, ó, assistindo a gente. Ela vai ganhar uma caneca. Vai ganhar caneca. Vai ganhar caneca. Vai, vai ganhar. Vai ganhar caneca. Nós vamos mandar uma caneca pra você, Fabi. Nós vamos pegar seu telefone aí e te mandar um presente aí. Porque, pô... E aqui, a caneca é de graça. A nossa vai sofrer um castigo também, tá? Eu te mando. Juliane Guedes mandando, eu amo sucesso, mana. Ai, obrigada. Você é amiga próxima, irmã mesmo? Juliane Maria? Juliane Guedes. Juliane Guedes. Se for a Juli, Juli Maria, amiga minha, beijos. Pode ser, às vezes é porque... Não, não, mas é porque, às vezes, o sobrenome, o cadastro... Ah, então, eu sei que é de Manaus, porque fala mana. No Manaus, o povo fala muito mana. O apelido é cat. É cat. É, é cat. É cat. Falou que você é a Ariana Brava. Agora é cat. Se representa muito, hein? Ai, obrigada. Já pode chamar de cat. A Sara Barbosa perguntou aqui se a dona aqui, né? Nossa, Kathleen Avelina. Ai, já tenho medo dessas perguntas que faz esse suspense. Está apaixonada. Não. Não? Ninguém está roubando esse meu coraçãozinho assim? Não é possível. Ainda não, né? Sim, sim. Mas uma hora chega, né? É, uma hora chega. Estou em paz, estou tranquilo, sem pressa. E o que mais tem aqui, né? Comentário assim, fogo, 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 fogo. Fogo que é fogo, hein? Fogo, manauara, sempre fogo. Então, vou avisar para esse pessoal aí de casa que está vendo aí. Que hoje tem cachigo. Hoje tem cachigo. E hoje tem fogo. Agradecer os comentários. Aí, galera, pode mandar pergunta, hein? Sem filtro. Só cuidado, um pouquinho. Peguem leve nessas perguntas. Não, não, não. Aqui não tem leve, não. É sem filtro, mas pega aqui. Aqui é a mesa do cachigo. Bom, é isso aí, galera. Vamos começar o vídeo da noite aí. Ai, ai, já começou a bagunça, hein? A dose, a dose. Eu estou querendo fugir, você também está querendo a dose. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode castigar. Sem dó. Aí, viu? Derrama o que faz. Vamos abrir a mesa. Aí, senhores. Vamos esquentando, vamos esquentando. A galera aqui está querendo castigo, querendo a caneca de qualquer jeito, viu? O castigo também vai. Fala aí, Ariel, como é que é? Então, todo mundo que receber a caneca vai ganhar um castiguinho, mas não é esse castiguinho que a gente está bebendo, não, tá? É o outro. É o castigo tipo do James, que o James vai ter que dar alguma, né? Alguma... Vai na casa de vocês, cara. Comenta. E o James vai ter imaginação fértil, tá? Vou aproveitar aqui para fazer uma deixa para o nosso super patrocinador. Patrocinador, Two Brothers Lunches. Você pediu o lanche lá, João? Inclusive, eu pedi em 10 minutos. Olha isso. É, porque eles entregam muito rápido. É isso. Então, a velocidade, sabor, qualidade, isso tudo com Two Brothers Lunches. Eu preciso também de um patrocinador de curso de inglês para aprender a falar inglês melhor, tá? A gente tá vendo? Eu tô na tela e a gente quando você falou Two Brothers, sem, né? É enganar a pronúncia. E outra, né? O patrocinador aí, ó, da cabeleira, que inclusive poderia ter feito o seu bigode também. Aqui. Eu tô precisando muito cortar o cabelo. Não sei se vocês perceberam. O moicano, a la beca, como dizem meus amigos, foi embora. Agora veio o Jimmy Neutron. A meta é fazer um negócio desse tipo aí, tá? De novo, né? Mas, considerando as situações aí e tal, só um tapa, beleza? Agora é engraçado, viu? Vou contar uma história aqui minha, né? Porque depois que eu pintei esse cabelo aqui, véi, é cada subiu na rua que eu tô levando. Chama atenção? Chama, é pior que chama mesmo. Aí, cara. E outra, né, véi? Vamos mostrar pra galera aí. Mas, gente, só chama atenção. Tô com o tênis amarelo também. Aí bate, senhor. Já o negócio já... Mas só chama atenção se for o corte feito na folk barbearia, tá? Se for qualquer outro aí, véi, desiste, viu? Não vai chamar atenção. Vai ser só um corte. Platinado mesmo, ó. Um corte e tal, não vai chamar atenção assim. Bom, então, caminhando para diante, né? Como deve ser, a gente não vai caminhar pra trás. Vamos falar mais aqui sobre o reality, né? Tinha uma pergunta aqui, inclusive você falou o nome dela, mas não falou a pergunta dela da Fabiana Andrade. Ela tá perguntando se já participou de um, dois realities, tem interesse de participar de um terceiro e se sim... A Fazenda? Pô, um sonho e tal, qual que seria o que você gostaria de participar? Cheio de gente, olheiros aí, uma... Acho que, não sei, né? Vocês estão acompanhando, né? Eu acredito que dá pra ir passo a passo, né? Pode ir pra Fazenda agora e, quem sabe, futuramente o Big Brother. Aí sim, se for Fazenda agora ou o Big Brother... Ou o Big Brother agora ou o Fazenda depois. Já entra no Big Brother como camarote, né? É, o camarote. E o Kikin? Como é que o Kikin entra? É entrar no... Bastidores. Bastidores? Já tá ficando medo, diabo. Só pra avisar. Corta, corta. Corta pro Kiko, que é bom quando ele fica medo. O público em casa gosta muito quando o Kiko fica medo. Inclusive, galera, vou pedir mais uma vez aí. Tem que ser um corte, né? Quem ainda não curtir, compartilhou. Faz favor isso, dá uma moral. Só entende que vocês estão enganjando com a gente aqui. Quando vocês escutem, engajando. Quando vocês escutem, compartilha. Porque não é exército, é enganjar. É uma confusão. É que o Ariel gosta de uma ganja também. Agora, tem tantas maneiras de confundir esse vocáculo. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu que é pra ser entrevistado. Não, não. Você tá aí no centro que é pra ser entrevistado. Deixa eu falar. Tem manauara querendo saber se o Kiko tá solteiro. Ah! Olha aí. Eu posso responder? Eu vou responder, eu vou responder. Você acha que mandar uma mensagenzinha assim, você vai me conquistar, sim, fácil? Ele aprendeu, né? Vai conquistar assim no WhatsApp e eu vou mandar depois. Chama no direct, arraga o meu assunto. Tenta a chance no direct, né? Fica a dica. Fica a dica. Ó, tá respondido aí, galera. Essa foi a melhor. O Kiko responde a todos... O Kiko responde a todos... O Kiko responde a todos no direct. Agora, manda em pergunta, manda em pergunta. Sim, eu que bebeu menos hoje, né? Né? Do seis de dez. É o seguinte, chegamos à hora aí, ó. Já são nove horas. Um minuto para as nove, hein? Que pontualidade. Nós vamos começar com o nosso primeiro castigo. Quiquinho, qual seria o nosso primeiro castigo da noite? Já? Vamos começar, né? Pra gente ter um finalzinho um pouco mais tranquilo. Você já atrasou na vida pra alguma coisa? Tudo no tempo certo. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Então, bora castigar, então. Faça a pergunta que não quer calar para... Cat. Não, eu já sou íntima, ela. Já sou íntima. É a Cat. 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 Se aqui fosse o reality show, brincando com fogo, você pegaria alguém aqui? Ah, sim. Pegaria? Sim. Ah, você quer que eu fale quem, né? Não, não, não. Calma, calma. Tudo no seu tempo. Eu sei que lá teve uma liberação, tipo assim, o mel você poderia utilizar pra beijar alguém. Né? Aqui. Esse mel é abençoado, hein? Foi uma interpretação. É. Faltou uma interpretação nesse mel. É, liberaram ali o melzinho e tal. Aqui nós temos o castiguinho. Cadê o James? O James vai entrar com um castiguinho aqui. Você vai dar pra alguém esse castiguinho. E aí você vai poder beijar essa pessoa. Mas é tipo um correio elegante. É. É tipo um correio elegante. Você vai... É, é, é. Legal, hein? Você vai... O castigo de hoje é... Já que você pegaria alguém da mesa, você vai dar o castiguinho pra alguém, a pessoa vai... É isso. Nosso melzinho. E essa pessoa, você vai poder dar um beijo. Tá. Certo? Gente, no céu. Bendito o mel. O mel não me deixa em paz. Nem no podcast. Esse mel me deu tanta dor de cabeça. É o que eu. É o último não. É negativo. Ela vai escolher a pessoa. Vai servir justo. Né? É, ela vai servir a pessoa e aí já... Quem manda é as mulheres. Pô, vamos mandar pra galera? Vamos mandar pra galera? Pra galera o quê? Pra galera escolher. Vamos mandar pra galera escolher. Aí sim. Dá pra interagir. Dá pra interagir. Dá pra interagir. Até já? Naquela câmera ali, faz a chamada então. Até aqui? Vê. Bora, galera. Agora é com vocês. Votação. Votação. Escolham quem que eu dou o... Joga aí nos comentários. Joga nos comentários. Quem eu dou o... É um castigo? Não, na verdade é tipo assim, talvez pra você. Pra qualquer outra aqui vai ser um... Pode ser um fogo, né? Um fogo. Então, né, irmã... Vocês vão escolher aí. Mandem aqui nos comentários quem que eu dou esse castigo. Pra quem que eu dou esse castigo? Vai. Deixa com vocês agora. Boa. Boa. Então daqui, ó. Daqui a meia hora, né? Então meia hora é muito tempo. Só temos um compromissado na mesa. Quem quer... Ah, tá, tá. É. Não, não, não. Eu acho que não temos que ter restrições. Não tem restrições. Mesa do castigo. Gente, ouve, eu não tô pra fazer confusão com ninguém, hein? Sabe por que eu tô tranquilo? Eu tô com o meu parceiro, o Rodrigão. Eu tô bem acompanhado, né? É que cai o castigo. A minha chance é 200. Sabe por que tá tranquilo? Minha namorada assim tá aliviada em casa, que ela sabe. O Lourão não vai. Fica na paz, amiga. Fica na paz. Boa, boa. Já tem gente comentando aqui, viu? Rodrigo. Não sei não, viu? Alguém comentou. Não sei não, viu? Quem é o Lusso? O James. Olá! Galera, vocês são demais. Vocês são demais. Vocês são demais. Que isso, Rodrigão? Caralho. O Rodrigo tá viadinho aqui. Será que você é o mais bonito podcast? É verdade que mineiro come quieto? Fica na sua? Então, depende, né? Se não falar pros amigos, fica quieto. É, fica quieto. Esse é o famoso... Pra BH? É minha primeira vez em BH. Primeira vez e aí? O que que tá a sua? Não, tô apaixonada. Apaixonada pelo lugar, pelas pessoas. Pessoas muito receptivas. Eu fiquei até... Eu achei que em Manaus o povo era receptivo. Que no Norte as pessoas eram receptivas. Mas aqui, ó... Bateu o recorde. É, né? Pega por mim, mano. Juliane Guedes. Pega por... Pega por mim, mana. O Rodrigo. Nossa! O Rodrigão tá vindo em cena aqui, engraçado. Sabe o que que é? O que a galera fala? Que eu pareço. Com esse cabelo novo, né? O Supla. É... O Pabllo Vitor... Mas assim, eu fiz esse cabelo, galera. Foi pra parecer com esse cara aqui. Tá igualzinho. Tá idêntico, né? Já tô malhando. E daqui a pouco... E daqui a pouco, desculpa. Botou só os olhos claros. Vou botar uma lente aí também. Vai ficar lindo. E vou botar 10 centímetros a mais aí, que aí vai ficar igualzinho. Vai botar onde? Igual o Vitinho, o Balô, né? 20 centímetros dele foi outro ponto. Vamos ver o que a galera tá mandando aqui. Galera, não perdoa. Valeu, galera. Ó, tem gente apaixonada com o Kiko aí, meu. Pelo amor de Deus, viu? Falando o Kiko, não. Pelo amor de Deus. Aí é ciúmes, né? Não quer ver o Kiko. Tem jogo também, tem jogo também na lista aí. Gente, Kiko é o Caio Castro de BH, hein? Exatamente. O Caio joga tênis com o mesmo professor que eu. Caio Falso. A galera fala que é Caio Falso. Não é Caio Castro, não. Caio Falso. Caio Falso. Eu sou o Caio Falso. É o fake. Mas ela falou que é realmente parecido, né? É, realmente. O professor de tênis dele é o mesmo que o meu. Aí, tipo, eu já vi ele. Ela conhece... Será que ele vem aqui? Viu várias vezes. Sei não, hein? Caio Castro, hein? Quem é o professor de tênis? Encontrar o teu corpo. Ah, é. O professor de tênis tá mais fácil de vir. Não pode ser, então, né? É muito ambicioso, não. Mas aí, você gostou muito de BH. Então, a primeira vez que você vem... Eu pretendo voltar mais vezes. Hoje você mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo. Como é que é sair de uma cidade de 19 mil habitantes pra uma de milhões, sei lá, 20 milhões de habitantes? Grande em São Paulo tem mais de 20 milhões. Isso é meio que uma loucura máxima, assim, né? As pessoas que são de lá mesmo ficam... É um desafio. Porque eu estou me desafiando. A partir do momento que eu fui pra lá, eu tenho um ano e alguns meses. E no início foi bem difícil. As pessoas são muito fechadas. E eu sou muito assim, sabe? Que nem vocês perceberam aqui. Eu sou muito de conversar, de rir, de brincar. E lá as pessoas são muito desconfiadas. Muito fechadas. Então, eu senti um pouquinho disso. A questão de amizades. Que eu gosto de fazer amizades. Mas hoje não. Hoje eu já conheço... Eu acho até que eu conheço muita gente pra quantidade de tempo. É um povo que é mais fechado. É. Muito mais fechado. O povo é... É porque o povo tá sempre trabalhando, correndo. E é um povo mais desconfiado. Então, você não tem uma facilidade pra entrar num grupo que nem eu tive aqui. Aqui em BH. Que eu cumprimentei duas meninas. Cumprimenta a pessoa que já chama pro churrasco. Não, as meninas... É, amanhã tem meu aniversário. É pro aniversário, dia seguinte. É, é pro aniversário ontem. Então, assim, eu senti muito isso lá. Foi uma coisa que pesou pra mim. Mas hoje eu já tô muito de boa. Tenho muitos amigos em São Paulo. Inclusive, beijo pra galera que tá me assistindo aí. Galera muito de boa. E depois que você ficou famosa, você esqueceu das amizades lá? De jeito nenhum. Inclusive, o povo, quando vai pra São Paulo, fica na minha casa. Acontece. Tem gente que fica famosa e esquece dos amigos antigos. Ah, não. Essa é uma das coisas que eu não gosto. Quando eu vejo minhas amigas fazendo, eu vou lá e repreendo. Eu falo assim, não é certo, viu? Você um dia pode precisar dele. Você precisar do voto dele. Você quer ir pra um reality, pra um concurso. Tem muita gente que pediu dinheiro emprestado? Tempo todo. Hospedagem em São Paulo. Hospedagem em São Paulo. Não, eu tava falando assim. A hospedagem em São Paulo, a galera vai pra São Paulo. Amiga, tô indo, vou ficar na sua casa. E eu tenho uma dificuldade. Ah, não pode ter nem mais o date com o boy. Ah, não posso. A minha amiga vai ter que vir. Eu tenho um probleminha que, às vezes, até uma dificuldade pra mim é dizer não. Sabe? Eu sou uma pessoa que é muito difícil de dizer não. Se você me pedir algo, eu fico assim, hum, tento dizer, mas não consigo. Aí quando a galera vai, vamos, vamos. Me leva nos rolês, vou. Me leva nos rolês. Vamos de permuta, vamos de permuta. Levo todo mundo pro mundo. Aí no programa, acabou, teve as penalizações lá. Quanto que ficou o montante que vocês conseguiram? Na verdade não foi pra todo mundo, né? São quatro ganhadores, né? A casa vota quem que eles acham que mais evoluiu, tipo, quem mais se entregou. Você acha que a galera vota, tipo assim, realmente a quem mais se entregou ou quem tem mais afinidade? Não, vota porque... Na verdade, todo mundo no final tinha afinidade. Não tinha nem essa que você tivesse. No final tava todo mundo amores. Quem as pessoas observaram que, de fato, evoluíram, entenderam. Porque, assim, tem muita coisa que é cortada. Acho que o nosso reality daria pra fazer três. A quantidade de coisas que aconteceram e não passa nem metade, que é editado. Então, assim, tem muita coisa que ninguém sabe que aconteceu lá dentro. Quer contar alguma coisa aí? Não, eu quero ser chamada pro próximo reality. Não quero me queimar, galera. Querer é poder. É, não posso. E aí, assim, no início, quando o arrobo aparece, eu entendi o jogo de cara. Eu falei assim, ela tá dizendo... Jogou na nossa cara que somos pessoas vazias, superficiais, que é a oportunidade que a gente tem pra tentar fazer diferente. Com ou sem alguém. E o curioso foi que muita gente aceitou o golpe. Você recebeu, concordou. Falou realmente as interações no mundo de hoje. A gente, na hora que ela fala, pelo fato de você já estar muito sensível ali, muito tempo confinado, sem celular, sem ninguém. Não tem que entender nada. Aí você recebe esse choque. Aí algumas pessoas estão com trauma, outras separaram, outras não namoram há anos. E aí, quando ela fala isso, você fica assim... Meu, eu fiquei a noite toda, não dormi pensando. Eu falei, será que eu fui ruim nisso? Preciso melhorar nisso? Então, você fica se cobrando o tempo todo. E aí foi o que aconteceu comigo. Aí, de cara, eu comecei a falar pra galera. Falei, bom, gente, é isso. A gente é muito vazio. Ah, tá na hora de mudar. Fiquei no pé do pessoal. Falava aqui, conversava ali. E aí as pessoas entenderam isso como... Pô, a Kathleen acordou pro jogo. Ela quer mudar. Ela quer fazer diferente. Ela quer formar casal. Ela quer que seja diferente. Então, é por isso que, no final, eu acabei recebendo alguns votos da casa. É uma pessoa que evoluiu. Você tem notícia do seu ex? Depois que ele assistiu o programa, o que ele achou? Você conversou com ele, falou assim, acabou o programa. Terminou, entrou. Aí acabou o programa. E aí, como é que foi? O cara trouxe um... Então, assim, a gente não se falou mais. Não foi. É, não nos falamos mais. É sim, é sim ou não. Será que ele teve, assistindo lá o programa, ele teve uma parada cardíaca? Saiu num site de fofoca, porque vazou lá dentro, que eu falei sobre a traição. Quando o Davi tá falando, eu falei assim, ah, sempre tive muita dificuldade. É, porque ele tinha te traído, né? É, acabou que na hora de um desses dates, vazou. Só que, assim, todo mundo sabia quem era meu ex, né? No meu estado. Aí, você não só te fofoca, ah, quer, te fala, num programa que foi traída. Será que foi? Ah, aí marcam ele. Isso foi, isso rendeu. Família dele se metendo. Enfim, não tivemos problema mais nenhum depois que eu saí. Deixa eu só aproveitar aqui. Vocês estão vendo, né? Enquanto eu tô conversando aqui, falando. Ursinho, ursinho. Carinhoso. Aline, Aline, Alé, e eu pronuncio certo, né? Alize. Alé, não, Alize. Não, Alize escrito, mas se pronuncia Alé, Alé, na verdade. Ela pode me consertar aí se eu tiver errado, mas eu acho que tá certo. Desculpa aí, foi mal. Inglês, sai em dia. Ô, Ket, deixa eu aproveitar aqui. Jogou um comentário, né? Um assunto diametralmente oposto. Aí, você falou que você tava no direito antes, e depois continua, pretende continuar, nunca tem direito, né? Você já voltou? Eu voltei pro direito, só que aí, pelo fato de eu ter feito em Manaus, eu tava tentando a transferência, porque em São Paulo eu ia ter que começar do zero. Sim. E eu já tinha feito em... É, pode capturar, essas coisas, muda muito, né? É, e aí eu tinha que tentar fazer diferença pra reaproveitar até o quarto período, dois anos. Dois anos, né? No metade, quase metade. É, quase metade. E aí, quando eu tranquei, eu cheguei em São Paulo, falei, eu quero voltar pra faculdade, faculdade lá de casa, falei, ah, não tem porquê não, né? E você tinha uma preferência, assim? Eu sempre gostei, tipo assim, eu sempre gostei da... da área jurídica, muito, sempre. Minha família toda, meu irmão, inclusive, passou pro AB hoje. Parabéns a ele, que ele tá acompanhando aí. Parabéns pra ele, né? Parabéns. E aí, então, assim, é a área que eu pretendo trabalhar futuramente. Hoje eu tô no Instagram, concurso de beleza, mídia, mas a gente sabe que é uma coisa passageira, né? Claro que eu posso mudar meu público, voltar pra área jurídica, dentro do público que eu já tenho, meio milhão aí, digamos, quase meio milhão, e transformar o meu conteúdo apenas pra área jurídica. É fazer... É multidisciplinar, né? É muita gente acompanhando. As pessoas não querem. Se gostam de você, elas não querem. Todo mundo erra, né? Todo mundo precisa de uma divulgada aí. Todo mundo erra, né? Exatamente. A gente precisa... O mundo hoje é digital, o mercado é digital. Então, se você puder voltar pra essa... Qualquer negócio que você tenha, voltar pra área de... Mercado digital é muito bom. Ah, é. O mercado que tá dominando aí. É dominando. Não sei se você chegou a ver na semana retrasada, né? Foi retrasada ou passada? Retrasada, né? O Galo Berreira. Que a gente trouxe aí o doutor Glauber. O doutor Glauber Paiva aí. Ele é daqui? O principal nome aí do direito criminal e do Brasil, inclusive. Ele domina as redes sociais. Ah, ele... Faz o conteúdo dele, né? É só... Ah, né? Só dar um salve aí, porque a sua rede social é tão forte que depois que você me marcou num vídeo aí, já tô com 35 seguidores novos. Caralho! Aí, galera! Bora! Espero que vocês se inscrevam aqui no canal também, hein? A beleza ajuda. Isso aí, é um gancho. Esse é um gancho. Cabelo novo. Então, é ajuda. As meninas mais novas que, tipo assim, têm o sonho de se tornarem blogueiras, influências, modelos. Qual que é o passo a passo? Qual que é a dica que você pode dar pra essas meninas mais novas que têm esse sonho também? Ó, agora, eu vim pra BH o foco principal foi pra eu vim palestrar, né? Num evento de marketing digital da Monetize. E esse foi um dos pontos que eu mais frisei. Tá até lá no meu feed, no Instagram, sobre o que que é o principal. Acho que não é nem só pra parte das redes sociais, da mídia, é pra qualquer área. É você não ter medo. Porque eu acho que quando você tem medo, você... Você não consegue fazer nada. Você fica paralisado no tempo. Você quer muito, sei lá, você quer abrir um... Uma loja de roupa. Aí você fica, ah, mas será que tem muito concorrente? Ah, mas... Se você ficar pensando dessa forma, você não vai crescer. Você não vai fazer. Você vai colocar o medo à frente. Então, o principal de tudo é você não ter medo. Porque se você não tem medo, você pega um celular, você grava. Tá nem aí que vocês vão te xingar. Meu, quando eu comecei, eu penei muito. Porque você pensa, as pessoas da minha cidade nunca viram. Eu fui a primeira, sei lá, a primeira amazonense no reality da Netflix. Do interior ainda. Então, assim, pra muitas pessoas lá, isso é impossível. Mas nunca. Pras meninas, principalmente. Ah, nunca vou chegar lá. Isso pra mim tá fora de cogitação. Tá fora da minha realidade. Então, assim, a partir do momento que eu decidi não ter medo, eu me joguei no mundo. Comecei a tacar o foda-se pra quem tava criticando, pra quem... As pessoas olhavam, ah, quer ser blogueira. Ah, que não sei o quê. Ah, vocês já viram? Meu, eu escutei na minha cara, ah, quer ser blogueirinha. As pessoas faziam fake pra criticar. Tentando diminuir. Tentando diminuir, porque pra eles... Desanimar. Então, assim, porque pra eles, tá fora da realidade deles. E aí, eles acabam criticando por eles não ter coragem de fazer. Criticam quem tem. E, assim, uma das coisas que pra mim foi essencial também é porque eu... Eu amo ser criticada. Não tenho problema nenhum com isso. Eu também amo. Não é mesmo? Vou te criticar agora. Claro que eu não vou ser hipócrita de falar assim. Vamos criticar o vivo. Vamos criticar agora. Claro que eu não vou ser hipócrita de falar que, ah, eu não me afeto com isso. Eu não fico mal. Eu fico mal. Um cachorro. Só que assim, ó, só. Eu fico mal os 15 primeiros minutos e depois eu transformo isso em força. Falo assim, ah, falou que eu não ia... Ah, ela falou pra mim que ia pra Netflix. Mas nunca que ela vai pra Netflix. Ah, não vou. Pera aí que eu vou... Então, assim, eu mostro com resultados. Eu não mostro discutindo em rede social. Eu não mostro respondendo. Eu não mostro batendo boca. Eu mostro o resultado. Que eu acho que é o principal. Quem faz sucesso hoje acumula haters, né? Como lidar com... Como lidar psicologicamente com esse hate? Sempre tem, né? É. É você trabalhar muito bem ser psicológico. Porque é impossível você... Ah, tem... Ah, eu sou foda, eu não me abalo. Você se abala, sim. Você não quer demonstrar que você se abala. Mas quando você deita no travesseiro, você fica pensando... Ah, a pessoa xingou que eu era feio. Ah, xingou minha mãe. Você vai ficar pensando nesses comentários pesados. Você vai. Mas o que você tem que fazer é tentar trabalhar o teu psicológico. É o que eu faço hoje. Eu faço terapia. Hoje eu faço ioga. Hoje eu faço um monte de coisa. Então, assim, essas coisas pra mim aí não pesam mais tanto. Eu procuro também não ver. É uma estratégia minha. E pras meninas que estão começando, assim, questão de foto, de posicionamento nas redes sociais, qual que é a dica que você dá? Além de, né, driblar todos esses haters que tem, que você tava falando, questão de posicionamento, de foto... É, eu acho que é você primeiro achar seu nicho, né? O que você gosta, o que você se identifica. Vai, eu gosto de academia. Eu amo academia. Então, foca nisso. Foca em treino. Filma teu treino. Fala sobre o que tu faz no teu dia a dia. É você ser mais natural possível. Que eu acho que quando você é muito... Aquela coisa muito robótica, assim, sabe? Você acaba não passando verdade pras pessoas. Então, poste teu dia a dia. Tô aqui, tô... Pô, gente, comprei aqui um negócio, não achei bom. Não, não, não. Fala. Que as pessoas se identificam porque faz parte da realidade delas. Então, é que eu, eu particularmente, eu gosto de ver o que eu me identifico. Você não gosta de ver aquela... Um monte de propaganda, um monte de arroba. Não, eu posto no meu natural. Eu tô no meu dia a dia. Claro que tem dias que você não tá bem e você não quer gravar. Acho que todo mundo que trabalha com internet sabe disso. Tem dias que eu não... E eu sou muito de energia. Se eu não tiver com energia boa, não tiver bem, eu não posto nada porque eu sei que as pessoas que estão do outro lado, elas vão perceber e vão sentir isso. Mas você faz o material antes, por exemplo? Você posta depois? É, tipo, quando eu não tô muito bem, eu deixo um conteúdo gravado. Tem um trabalho pra postar durante a semana toda. Eu monto todo um cronograma, deixo lá gravado e posto. Vou soltando. Isso realmente é trabalho, né? É, o que eu falei no início, é deixar a sua conta o mais profissional possível. Sabe? Tenta ser mais... Eu costumo falar assim, é o que você gostaria de ver, você dá pras pessoas. Você passa aquilo que você gostaria de ver. Entendeu? Assim, não é ser uma coisa muito chata. Espontânea. E profissional. Você mistura um pouco. Quando eu digo profissional, não é porque você vai postar só propaganda, não. Mas é você tentar manter seu Instagram organizado, sabe? Ver se a qualidade da iluminação tá boa. Eu falo porque, tipo assim, eu vejo uma crítica que acontece muito em cima das mulheres, que é a questão de... Eu quero postar coisas profissionais, mas eu também quero postar uma foto na praia de biquíni, no clube. Tem muita gente que se priva disso, né? O que você acha disso? É o que eu tô falando, é o medo. Porque se você tem medo, você não vai fazer. Entendeu? Você acha que isso atrapalha alguma coisa? Atrapalha. Não, você tá falando assim, postar uma foto de biquíni atrapalha o seu profissional? Não atrapalha. Depende também do teu conteúdo, do teu nicho. É o teu nicho. Tipo assim, ah, eu sou... Não que eu não possa, sou proibida, porque chega a ser até machismo. Ah, eu sou advogada, eu não posto sua roupa social, eu não vou postar um biquíni. Não. Gente, todo mundo posta. É natural. As pessoas que não postam é porque tem vergonha, mas a pessoa também fica nua de biquíni, tem peito, tem bunda, igual você. Então, você só tem muito cuidado. Acaba que, tipo assim, se a pessoa começa a ver o seu dia a dia, isso aproxima e cria uma relação ali com a influência que acaba sendo uma pessoa que você se inspira ali. E pra muitas meninas que querem começar, é você ter constância também, como qualquer outra coisa na vida. Se você começa uma aula de inglês pra você aprender, você precisa praticar e ter constância. Se você começa a fazer um negócio ali e você posta todo dia um bom dia, as pessoas vão se acostumar em ver aquilo. O dia que elas não vêm, elas vão sentir falta. Tipo, poxa, eu sumi agora, eu tava num evento em Mangaratiba e eu fiquei sem celular. Fiquei um dia sem postar. Quando eu peguei meu celular, tinha um monte de mensagem. Ah, você tá bem? Por que você não postou nada hoje? Aconteceu alguma coisa? Então, o dia que as pessoas não vêm, elas sentem falta. Então, tudo é constância. Pra qualquer trabalho, qualquer profissão, quem não é visto, não é lembrado. Você tem que aparecer pras pessoas lembrarem de você. Você tem que aparecer. Ah, mas hoje eu não tô com vontade. Postou alguma coisa, o seu negocinho vai aparecer lá. E a gente já sabe que você domina o Instagram. Você domina outras redes sociais também? Tem alguns projetos? Não. Gente, eu sou péssima com dancinha de TikTok. Ah, se vocês forem assistir, é uma chacota. Facebook também é pouco. Assim, eu acesso pouquíssimo. É mais o Instagram mesmo. É, Instagram? Instagram. YouTube, tem canal no YouTube? Não, criei, mas não... Não explorou ainda não, né? Não explorei não. É, chega até a ser uma falha minha, porque eu acho que com o público que eu tenho, ainda... Tá pra começar. Tem Tinder? Aguarda aí. Tinder, já, claro, gente. E deu certo? Boa, boa. É Inesílio. Tem Tinder também, mas tem o Inesílio, que é muito bom. Eu não tô sendo paga pra essa pública. Só quando é livre. Já usei isso em 2018. Não, é aplicativos relacionamentos. Ó, galera, preste atenção. Eu não tenho problema nenhum com aplicativo de relacionamento. Inclusive, o que me acontece muito é as pessoas me encontrarem lá e falarem que eu sou fake. Tipo, ah, isso é fake. Ah, você é a menina do Brincando com o Fogo? Ah, mano, eu coloco... Se você for ver... É, tipo assim, eu coloco as fotos mais aleatórias, que nem tem no meu Instagram. Tipo, eu feiona lá, assim, no dia a dia. E as pessoas falam assim, ah, mas você é a menina do Brincando com o Fogo? Eu falo, mas se o corno quer me pegar assim, falando... Esquece o Brincando com o Fogo. Ah, é impossível. A pessoa vai me ver lá, vai saber que é. Mas já tira algum frutos desses aplicativos de relacionamento? Tira frutos? Como assim? Tipo, eu uso como... Ah, é uma saída. Não, gente, quando eu cheguei... O meu ex de São Paulo, que a gente quase namorou, assim, eu conheci ele através do aplicativo. Ah, então funciona. O Itália funciona. Vou começar a usar esse aí. É porque as pessoas tinham... Ah, deve... Vou começar. Vou baixar esse aplicativo. Podia ter um aplicativo chamado Brincando com o Fogo. Anotou o nome, né? Anotou o nome. Ah, pra quem quer aplicar com o Fogo, Castigo do Fogo. Castigo do Fogo. Ah, é bem de boa. Assim, eu não tenho nada com... João, você pediu aquele rango lá, não? Então, pra falar com a galera... Mas aqui, acho que não chegou ainda não, velho. Faz muito pouco tempo que você pediu, não? Pois é, mas pra falar com a galera que o negócio aqui é sério mesmo, acabou de chegar pra gente aí, ó. O quê? O nosso... Não é possível. Two Brothers pedido. Mas foi rápido demais, velho. Então, Ariel, abre pra gente e vamos ver o que que chegou. Pera aí. One pack, no One pack. Todo mundo com fome aqui. Recebidos, recebidos. O James já viu com a boca... Ah, James. Mas os primeiros são felizes. Tá bebendo pra caramba. Two Brothers. Bebam lá fora. Muito obrigado. Acabou meu vinho não, né? Tá, então eu vou vazir. Ah, você acabou muito. Quem entregou pode vazar, James. Ó, tem isso que eu vou... Nossa senhora, que tamanho que você do vídeo tem aí, senhor. Gente, o que é isso? Entregou pra vazar. Molhos. Obrigado, James. O embrulho é muito bem embrulhado, tá? Vamos lá, desse lado aí e desse lado aqui. Que não vai derrubar. Hum, véi. A gente tava precisando demais de um patrocinador de comida porque a gente bebe demais aqui, né? Aí eu desacreditei, viu? Exatamente. Tem que forrar também pra, ó, pra ficar bom. Vou botar aqui na frente esse aqui. Aqui, né? Aí. Eu vou comer agora, não. Tem espeto? Tem espeto. Não, eu vou comer. Valeu, tio Brothers. Agradecendo demais. Pra quem não conhece, isso, tio Brothers, serve espeto, serve sanduíche, poção, serve açaí. Patada frita. É aqui no coração da Savassa aqui, ó, gente. Abre 10h30 da manhã e só fecha 1h30 da manhã. O único dia que não abre é na terça-feira, tá? Então, é só você pedir no iFood aí, ó. Daqui a pouco, nós vamos lançar o nosso cupom aí com desconto, tá? Porque nós estamos em conversa com eles Porque assim, além de ser bom Tem que agradar todo mundo de todo jeito Tem que ter um desconto Esse pode castigar Quero ver você saboreando Só que é o lado do Lourdes Saboreando Lourdes José é você nesse momento Debaio da mesa ou não? Só pra começar assim Estou testando isso aqui Semana que vem Vai ter a chefe Ju Lima Ela faz as carnes de primeira Ela vai experimentar o Tio Brothers também E vai falar pra gente Se é bom ou não é bom Tio Brothers, tá no coração Aqui, a produção ali tá atrás Perguntando cadê o deles Vou mandar um egg bacon pra eles ali O Lucas ali Tá comemorando agora Não é só porque é do estúdio 767 O melhor estudo da galáxia Mas é porque o Lucas é o brabo É o brabo Saiu com a gente semana passada Ficou três meses Ficou três meses Fica lá vão ter O negócio é castigo e tá pesado Quanto ela vai no banheiro Nós vamos aqui ó Se divertindo Comer Você me perguntasse aqui É o cara maduro Mais maduro Isso é corte Essa é incrível É Dentro de seis meses Eu vou te falar Foda-se o dinheiro E agora? Agora é Foda-se a pegação Eu quero dinheiro Pra gastar com minha namorada Que merece mais Não, mas tipo assim Você não acha que Se eu tivesse num reality show O dinheiro você trabalha Depois você conquista E lá é o momento único Você vai se entregar mais Como eu tô namorando, irmão? Rosão Não tô perguntando isso não, João Fale de declaração de amor Que caralho Mas eu vou te dizer Um ponto interessante ali do podcast Que a questão não era tanto A individual do reality Não era a questão Você podia ter a sua decisão Mas você ia ser massacrado pela casa O casal que ligou o foda-se Que transou cinco vezes na noite No dia seguinte, irmão Cancelamento na casa Mas é que tá, né? Você tá entrando pro programa Você tem que ponderar muitos aspectos Você tem que saber o que você vai fazer, né? Entrou? Faz direito, irmão É, pô Comigo é assim Pelo menos é assim Hoje em dia Você tá no reality Você tá no reality Você já entra Com uma técnica De como agir E se portar dentro do Vou te falar, viu? Tá bom Tá gostoso? Olha aí, ó Two Brothers é o nome, viu? Recomendado Não é querendo ser repetitivo, não Mas eu experimentei Esse espetinho aqui, véi Meu Deus Tá de parabéns, viu? Two Brothers aí É o seguinte, galera Mata tua larica Limpa a minha boca aqui Não sei se tem que tá bom mesmo Daqui a pouco Na hora que a Ketlyn voltar do banheiro Já é o castigo? Nós vamos fazer um castiguinho com ela Com gosto de espeto Com gosto de espeto Pra vocês aí, ó Agora eu entendi Por que que era castigo Falarem se vai ser bom ou não Vai ser bom Pra você que é de Manaus São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Cuiabá 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 é capital, tá? Pra quem não sabe Eu fiz o ano Pra você que é do Rio Grande do Sul É Comendo espeto aqui na mesa Sem comentários Sem comentários Pra você que é Lá de dia Já no estúdio Tá bom Perdeu o foco com o Urso Não, não Mas o Urso Fazendo a participação dele, né? Tá bom Mais que a clamada Pode ir Pode ir Pode ir pro backstage Não Mas eu tenho que experimentar as bebidas e as comidas Antes de servir Tá vendo? Por isso que eu bebo lá Isso é responsabilidade Tá mandando mensagem Aproveita aí Já dá aquela lida aí Pra vocês aí Eu vou ler Os comentários aí, né? Pra gente balançar aquelas Mais que justo Redes sociais Inclusive o Marcel Mota Foi o melhor comentário que eu vi Tem umas perguntas boas aí Que a Gatlin chegar Aproveitar que nossa rainha Nossa deusa Nossa futura apresentadora Chegou aí, ó Gatlin Avelino Nós vamos ler um pouco de mensagem pra ela, né? Porque a Tayhane Lopes Tá falando que vai esperar Você responder ela no Instagram Tayhane? Tayhane Lopes O Clodovito Parece que ele é o maior fã seu, né? Que ele fala que te ama demais Meu amor Quer te perguntar, né? Se você viveram uma arte pra você Sem dúvidas Viver pra mim é a maior arte que tem Acho que o privilégio da vida é uma coisa única E você saber aproveitar é melhor ainda E você com isso Você gosta mais do passado ou do presente Ou do futuro? Com certeza eu gosto do futuro Do futuro Você preza mais o futuro Eu gosto muito do presente Não, eu prezo muito pelo presente Mas eu gosto mais ainda do futuro Constrói o futuro, né? É, tô trabalhando em cima disso No presente constrói o futuro Exato Na verdade eu acho que é o conjunto dos três, né? A minha construção do presente Você é grata pelo passado É, sou grata pelo passado Constrói o futuro no presente Exato Esse clovito manda Esse mesmo clovito manda Ele pede O ensinamento que você recebeu no início da sua carreira E que você levará pra sempre O ensinamento? Eu acho que é honestidade, né? Foi uma das palavras que eu cresci ouvindo da minha mãe Ser honesto sempre Independente da situação De tudo Porque quando você é honesto Você é uma pessoa verdadeira Você decola Porque é tudo que você planta Se você planta que é uma pessoa boa Se você faz boas ações Se você tem boas atitudes No futuro você vai colher coisas boas Então é o que você planta hoje Falou tudo Teve um comentário também de Marcel Mota Esse aqui foi o melhor de todos Ai meu Deus Quero conhecer a Ketlyn Já que ela está com pouco constatinhos Constatinhos? Ah, esse foi um mito Oportunista, né? Oportunista Aproveitou, né? Deixa rapidamente eu enaltecer Essa reação do João Na hora que ele morder O João tá morrendo de fome Eu sou um burger do Two Brothers Fecha no João E eu estou dando ênfase Pro Two Brothers A pronúncia está perfeita, tá? Que isso, velho Olha isso aí Se a galera que tá em casa, velho Não tivesse, assim Insta Apedida Insta Desejo Eu mudo o nome Qual? Ketlyn Ketlyn Deixa eu te perguntar Você falou aí de De contatinhos e tudo aí Você é uma pessoa acessível Nas redes sociais? Acessível Tipo, responder a galera? Isso Porque, tipo assim Quem não te segue Aliás Quem você não segue Quando você recebe uma mensagem Chega naquela Capaixinha de solicitações Você responde todo mundo lá? Como é que é? Ah, eu acho que responder Todo mundo não dá, né? Porque é muita coisa Muita mensagem Mas, assim, as mensagens principais Da galera Tem alguma equipe por trás também? Tem, tem uma assessoria A assessoria responde e-mail Essas coisas mais profissionais Trabalho Mas eu acompanho tudo Nada acontece sem não passar por mim primeiro Então, assim, eu procuro responder todo mundo Quem eu não respondo é porque é uma mensagem decente É uma falta de respeito Mas quando é E outra coisa Meu público maior é mulher Eu tenho 68% mulheres E o resto homens Então, assim, pra mim é mais de boa As mulheres eu tô respondendo o tempo todo Elas são sempre curiosas Querem saber alguma coisa Principalmente quem se inspira Aí eu respondo a galera Sempre que eu posso Quando dá A galera quer saber sempre Tipo assim O que você usa Produtos de beleza Tudo que é postado Sei lá Postei esse batom Batom Nem falei sobre o batom Só postei uma foto com ele Ah, de onde que é aquele batom que você comprou? Qual que é a marca dele? Então, assim, acaba que as pessoas te Influencia mesmo, né? Influencia É, quando eu falo influenciar É porque influencia muito E o ser humano tá cada dia mais influenciado Muito E esse trabalho que você faz como influenciador Isso tem um valor também, né? As empresas procuram muito Como é que funciona isso aí? É, esse foi um dos É E empresas, assim Pra quem quer também Se tornar uma influenciadora no futuro E tal Te enxerga como uma Inspiração Inspiração Sim Esse foi um dos motivos que eu me mudei pra São Paulo, né? Pelas oportunidades Porque as maiores marcas e empresas estão lá Onde acontece o maior network O mercado da mídia tá lá Então esse foi um dos motivos que me levou a morar lá Não que em Manaus não tenha Tem, mas não como em São Paulo, lógico E assim, as empresas em Manaus não pagam tão bem quanto em São Paulo Claro que em Manaus eu tenho quantidade Tenho muitas empresas Sempre que eu vou, eu vou todo Eu não consigo ficar um mês sem não ir em Manaus Inclusive eu estive lá antes de vir pra cá Eu fui pra lá, fui pro Rio e vim pra cá, pra BH Então assim, eu tô sempre indo pra fechar trabalho com as empresas Em São Paulo eu tenho valores, né? Uma empresa, três empresas cobre seis, sete, oito de lá Porque as pessoas realmente, elas investem em marketing, investem em mídia, divulgação Mas não tem pena não Enxerga também, porque tipo assim, às vezes Vai fazer um comercial numa rede de televisão nacional O valor é muito alto, né? Mas às vezes vocês conseguem entregar o produto do empresário Às vezes pra mais pessoas e com mais assistividade, né? E às vezes é melhor pro empresário investir em influenciador Sim Do que publicar numa rede de... É o que eu acabei de falar O mercado é digital Então é por isso que as empresas têm investido tanto nisso E é onde a gente tem um alcance maior Claro que tem a divulgação boca a boca Que também ajuda muito Mas você investir no digital é a fonte hoje Tem empresas que são de Manaus e vendem pra fora do país Porque um seguidor meu que mora fora do país viu Então assim, é pequenas estratégias que Quem tem visão, quem pensa dessa forma consegue E uma curiosidade minha Quando tu foi pra São Paulo Imagino que você tinha diversas expectativas, né? Sim Até uma dessas O que que aconteceu que não estava dentro das suas expectativas Da sua mudança de Manaus pra São Paulo? O que te surpreendeu? Na verdade é mais em relação ao reality Porque quando eu mudei pra São Paulo Foi antes da estreia Eu queria chegar lá antes de estrear Porque eu falei Quando o reality for pro ar As empresas vão cair em cima Vai bombar Dá um hype, né? Só que assim Ei? Parabéns Ó, foca nele aqui, hein? Foca nele Foca Que isso Merece um parabéns Aí sim, diversos países Cachigou todo mundo que está assistindo É vida real É um sinal de maior respeito Pela refeição feita Eu não esperava Isso é vida real Não é um programa inclusivo Eu sou prendido Agora falando surpresas Eu conheço o cara Eu sou prendido Calma, calma Eu sou o maior roto que eu já escutei na minha vida Eu nunca escutei igual não Nem na da Dominos naquela época lá Só Dominos diferente Inclusive Dominos aí, viu? Muito obrigado, tá? Aproveitando Muitos memórias Vamos defender ele não é disso Ah, natural, né? Ser humano faz isso Foi Foi espontâneo, né? Foi espontâneo Espontâneo Espontaneidade é tudo Voltando ao que eu estava falando, gente Que estupendo Você empreendeu dentro das suas expectativas O que não estava na sua expectativa Na sua mudança Na São Paulo Era mais em relação ao reality Eu imaginei que quando eu saísse Ia ter, tipo Ia ser bem maior a repercussão Pela quantidade de coisas que a gente viveu Que foi muita coisa cortada Então, como eu falei É muito editado Passou nem metade do que acontece Então, eu esperei que quando eu saísse Quando fosse estrear Eu já estava em São Paulo Quando estreou Então, eu falei assim Cara, vai ser foda demais Vai ser top Mas não que não tenha sido Foi Apareceram muitas empresas Muitos trabalhos Só que é como qualquer pico de fama Vai aqui e desce Enquanto está aqui Você tem que abraçar Sim, com certeza Abraçar todas as oportunidades Em alguns momentos Eu me senti um pouco frustrada Eu falei Ai, eu pensei mais Mas assim Não está Não tem como É você que vai fazer ali o momento Se você correr atrás Se aproveita o engajamento O momento da fama E pega embalo para outra coisa Porque uma coisa vai puxando a outra Porque, sei lá Estreou um reality agora O nosso já vai vir a segunda temporada Já morreu A gente já não existiu mais Vamos focar em cima dos outros participantes Já gravou a segunda? Já Tem que repaginar Tem que pensar o futuro Vai ser foda O nosso produtor pediu indicação Para o próximo Já vamos Indicar Está solteiro Está solteiro Vou botar fogo nessa merda toda Está com fogo aonde for Até no estômago Eu não sei se agora Nesse aqui vai ter mineiro Eu não sei Mas eu fiz algumas indicações do norte Eu não sei se vão ser chamados Que não dá para a gente saber nada Quem atou com a coisa Você fala Paulista Ele pode entrar como vários estados Mas eles gostam de mineiro Porque teve dois O cara falou que ia fazer Sotaque de paulista Mas ele mandou um carioca Deixa eu aproveitar aqui Fabiana Andrade mandou mais uma Pequena pergunta aqui Sobre a vida de modelo Contra uma proposta que recebeu aí E recusou Diz ela que já fez parte desse mundo Sabe o quanto é sujo Principalmente a vida de agenciada Inclusive ela falou Uma ressalva aqui Que o rei do pastel Teria de patrocinar vocês Inclusive After no rei do pastel Viu? Com certeza É do lado Vamos para o rei do pastel Depois do podcast Então Eu falei no início Acho que talvez ela entrou agora Mas A gente recebe esse tipo de proposta O tempo todo Mas assim Acho que uma que foi Uma icônica Que marcou Ai eu acho que são tantas Não Teve nenhuma assim Que destacou mais Que falou Nossa Essa aqui Eu nunca vou esquecer Que uma pessoa me fez Uma proposta tão assim Pode ser Sei lá Ultrajante Pode ser Só uma coisa diferente Minha memória é horrível Mas Já recebi várias Book Rosa Essas coisas Eu recebo o tempo todo Em São Paulo Quando eu cheguei Eu abri assim Eles não mandam pro direct não Eles querem que seja realmente formal Eles mandam pro e-mail É proposta de você ganhar 50 mil por semana 30 mil por semana Tipo Fora do país Pra Europa Passar o final de semana Passar Não Proposta de viagens Assim Eu recebo o tempo todo Recebo o tempo todo E tipo assim Depois que você Participou Desses dois reais Assim Você teve uma projeção E você começou a sair Com a galera mais famosa Sim Agora você falou Que faz tênis com Caio Castro E tal Você? Você tá jogando tênis agora? Não faço com ele O professor dele é o mesmo do meu Então eu saio Mas tem curtas relações Assim sim Em São Paulo é o maior network Você vai encontrar esses famosos Comer na sua mesa Assim Depois do pós-rolei Então assim Conheci muita gente De pessoas que ninguém imagina Porque é uma coisa Que não dá pra você Ficar expondo o tempo todo Então É um mundo Que todo mundo se conhece Todo mundo sabe de tudo E tipo Pra você Ao primeiro momento Depois que você Começou a ter esses contatos Como é que foi isso? Uma realização? É uma coisa que Eu tava falando isso agora Pra minha amiga daqui De Minas Falou Cat, mas e quando você senta com esse povo O que você pensa? Eu não sei explicar É uma coisa que Eu nunca imaginei Tipo Nunca imaginei sentar na mesa com fulano E tô lá sentando Conversando como se eu conhecesse há anos Então às vezes Você dá aquele toquezinho E fala assim Cara, eu tô aqui Eu tô nesse rolê Olha com quem eu tô Então você fica meio Dá um choquezinho E depois você volta pra realidade Começa as festas também Que você começa a fazer É, muitas festas Mas uma coisa que É ser pé no chão Eu fico aquela coisa De você ficar Se fazendo essas perguntas Nossa, eu nunca me imaginei aqui Nossa, você tá aqui Mas de não Eu não me deslumbro, sabe? Eu acho que esse é um dos pontos meus Assim, eu já conheci tanta gente Ninguém nem imagina que eu conheci Porque se eu fosse uma pessoa Ficar expondo Falando Ai, vou aproveitar Vou ganhar fama Em cima disso No final das contas São pessoas também São pessoas normais Como qualquer outra Só que claro Tão em outro patamar Tão na vida financeira melhor Mas são pessoas normais Igual você Depois que eu comecei a andar Com esse pessoal Eu comecei a ter mais certeza ainda disso Que elas só querem ser pessoas normais Igual qualquer outra Acaba que elas não podem Porque não podem ir num churrasquinho Aqui de esquina Porque vai chegar um monte de gente E aí depois que eu comecei A andar com elas Eu vi o quanto é chato Você tá num lugar E um monte de gente Ficar te sufocando Porque você não tem tua liberdade Tu não tem teu espaço E é um dos pontos de equilíbrio Pra mim É nunca querer a fama demais Eu não quero Eu quero até onde eu estiver Eu tô de boa aqui No canto que eu tô Onde eu alcancei É claro que Mais e mais é bom Você vai ganhar por isso Mas a partir do momento Que tira minha liberdade Que tira meu Sei lá Minha escolha Eu quero no churrasco E não posso Isso aí pra mim Já é um problema Já não é mais uma Sua liberdade Na padaria Na padaria Então eu fico pensando E se eu fosse Uma Anitta da vida Meu Deus Eu sempre me coloco No lugar das pessoas O que que ela pensa O que que ela sente Então eu não sei Se eu estou preparada pra isso Hoje eu tô numa fama Que a gente fala fama É normal Em Manaus as pessoas me reconhecem É claro que eu tenho que ter Cuidado com o que eu falo Se eu tô numa balada Tenho que ter um cuidadozinho ali Daí já me incomoda Imagina se eu fosse Uma pessoa estourada E tira minha liberdade Porque eu vi que você tá bem solta E você tá tipo assim Pede grandes personalidades Por exemplo Charlie Chaplin Então aproveitar aí Que todo mundo tá bem solto Já Chegou o momento do castigo Tá Todo mundo tá querendo Todo mundo tá mandando aí Bora O James vai trazer Milhares de comentários O James vai trazer aí O nosso castiguinho Você vai servir alguém Manda o castigo Essa pessoa vai virar E aí você vai lascar Aquele belo do balaço Ó o batom vermelho hein Vai tirar o batom Fica com a cara de palhaço Fica com a cara de palhaço Fica com a cara de palhaço Faz o Todo mundo Não é ela que vai servir Ela vai servir É o castigo Ó a galera não comentou nada Tá confiante hein Comentou 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 Eu só leio aqui ó Rodrigo 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 Kiko Rodrigo Rodrigo Kiko Kiko Teve até o Gleitson Sendo votado Até o Júnior O Júnior Cadê o Gleitson Ia ganhar hein Gleitson com fã Gleitson Rapaz o homem estourou O Rodrigo ganhou de lavada aqui Bora Rodrigão Ganhou de lavada Vamos desafio Galera Vocês não vão poder fazer isso Mas eu vou fazer por você Eu vou fazer sacrifício Né então Bora Bora que embora Aí você vai pegar Nosso castiguinho aí Servir Castiguinho no copinho Rodrigo Que foi o vencedor Aqui o castiguinho Ó Não tem nada de copinho não 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 Ela vai Relembrando lá Gente Só Lembrando do Mel Que joga aqui Vai jogar Gente Tem problema não né Tem não Tem problema não Cuidado disso Gente eu não vou levantar É muita polêmica Ah não tem que jogar aí Vai Gente se quiser Porque o programa é seu Caralho Onde se quiser Se quiser E aí Agora Pode 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 Castiga Sem dó Caralho Caralho É isso aí Castigo pra ela Pra mim Brincando Sem comentários Caralho Caralho Pessoal tá aí na loucura Gente vocês são demais Vocês estão gostando Né Pera lá Galera nós estamos chegando né Já são 9h42 Tem um pouquíssimo tempo de podcast Se tivesse mais tempo A gente adoraria ficar aqui conversando Com nossa querida Kathleen Avelino Pô nem chegou a hora do que Kiko? Do outro castigo Gente Esse castigo aí Não pode faltar Mas antes da gente adiantar Pra esse castigo Deixa novamente Agradecer Ao nosso Mega Ultra Blaster Parceiro Estúdio 767 Sem o qual não seria possível Essa pequena bagunça aqui Melhor Melhores condições técnicas Audio sonoras E blá 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 Galera Mais ainda Eu quero agradecer Ao Two Brothers Que fez o João ficar Olha a cara do jovem Gordou dois quilos Um jovem bem alimentado Não quer guerra com ninguém Depois daquele Depois daquela saudação Ele já ganhava muitos elogios Mas eles começaram Aquela manifestação Fisiológica Mas uma alhanha de Vintragal Estava precisando de proqueína No próximo No próximo A gente ia pedir dobrado Porque só você já comeu Ele comeu sozinho Nossa convidada aqui Estava querendo comer o negócio Mas vou sair daqui Vou pagar um pastel pra ela Lá no rei do pastel Tchau, tchau, tchau 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 E agradecer também Ao Messi Aldrich Que fez essa sim A oitava maravilha do mundo Aqui na minha cabeça Que se não fosse isso Eu tava feio pra caramba Vai virar moda Vai viralizar agora E nós vamos com um quadro agora Chamado El Tapa do Castigo Como é que vai ser isso aí, João Doutora Avelino É o seguinte Ela vai sortear? Ela sorteia Você vai sortear agora Aqui tem os nomes participantes Nesse quadro Esses pequenos papéis Você vai sortear o nome De qualquer participante Aqui da mesa Qual que é? O castigo? O castigo A gente vai sortear depois Aqui tá o castigo O castigado E depois o castigo Porque eu fui castigado Semana passada E tô assim, ó Parecendo a Ana Maria Maravilhosa Foi o castigo Que veio bem a calhaça Ficou muito melhor assim, né? O Louro José Na Ana Maria Vem, Bernardinho Aqui, ó Tá na cabeça Vamos lá Bora, 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 bora Aí sim Curte e compartilha É isso mesmo, viu, Fiote Todo mundo que estiver aí Curte, compartilha Sem inimizade, hein? Sem inimizade Abre e mostra pro pessoal, hein? Vai castigar alguém hoje A gente já castigaram hoje aí Tive que beijar o Rodrigão Rapaz O homem tá que tá hoje, hein? Tá ganhando tudo Até o castigo Ah Ah Rodrigão É o cara do castigo Hoje Você faturou E é Alguma coisa O Jotinha tava torcendo por isso Tenho certeza Tem que ser um castigo bom Vai Qual que é o castigo? Vai Bota aí Temana que vem Eu venho com essa Próximo cabelouro Será? Cara, é o Rodrigão Vai Vamos ver Ai, ai, ai Fazer um pincel Rapar o cabelo Tomara que não seja isso Corte na sobrancelha Um blindado no rolê Vai, vai Talhozinho 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 Talhadinha do gangsta Talhozinho Considerando É com certeza Aceita Eu vou acompanhar de casa Mas vocês podem acompanhar daqui Esse corte aí no próximo podcast Vai aprovar mesmo assim Tem que ver primeiro, né? Tem que ver se vai Será que ele ganhou O Rodrigão Beijo bem? Beijo Caralho Até com batata na boca Batata Gostinho de alho Mas aí, Cat E os seus objetivos próximos Objetivos Planos pro futuro Ah, tem São Paulo pra onde? Nova York? Gente, eu falo que eu não tenho Eu sou uma cigana, né? Eu sou Eu não paro nunca Eu sou sempre mudando de cidade Eu fico no máximo dois anos em um lugar Então eu tenho planos Assim como eu consegui Maraã Tefé Tefé Manaus Manaus, São Paulo Eu sei que eu posso São Paulo fora do país Então por que não levar A minha cultura do Amazonas pra fora? Eu pretendo Claro que não hoje Amanhã Não sei se no próximo ano Ainda não sei Eu sou muito imprevisível É, mora fora Eu pretendo morar fora Até o próprio programa Como foi do Netflix Tem uma visibilidade internacional Mundial, é Mundial Então Eu tenho muito público de Portugal Eu tenho muita galera do México Porque tem o latino Tem a versão latina A versão americana E agora brasileira Você mantém contato com esses fãs de lá também? Eu tô sempre respondendo Quando eu faço a caixinha de perguntas A galera manda Ah, manda beijo pra Portugal Ah, quando vem Portugal Então assim Eu tô sempre agradecendo Respondendo A galera é muito bacana Pretende, pretende nesses lugares Ah, com certeza Eu quero ir em Portugal Quero voltar no México, né? Porque eu fui só pra gravar o reality Mas eu quero ir a passeio E pretendo ir pra Portugal, Nova York É uma das minhas metas assim Futuras é morar em Nova York E hoje a gente sabe que você trabalha com marketing também E marketing digital Você tem uma empresa de biquíni também? Não é isso? Eu tenho uma marca de biquíni Só que eu parei Depois que eu fui morar em São Paulo Eu parei com a loja Ah, parou Aí agora eu tô 100% no marketing digital Ah Eu me afiliei em alguns produtos Eu lancei um desafio de 19 dias Inclusive, galera aí já tivemos a nossa ganhadora Que ganhou 500 reais de premiação E assim, se jogou de cara em 19 dias Fez uma mudança brusca E o desafio continua Tem um link Eu tô sempre soltando A galera vai lá E também agora tem o Aviator Que é um robô Eu tô Você consegue jogar Ganhar jogando Aí eu tô dentro É só te procurar lá e mandar mensagem Então, eu vou lançar o link quarta-feira Eu tô divulgando todos os dias isso Que eu tô focada 100% Eu fiquei aí Quase três semanas trancada Só estudando Porque acho que Tudo que você vai colocar na internet No seu Instagram Você tem que ter muito cuidado Porque tem muita gente te vendo Tem muita gente se inspirando Você é uma influenciadora Tudo que você coloca As pessoas vão Então, assim Por isso que eu fiquei Tanto tempo estudando Trancada Pesquisando Pra levar uma coisa Que realmente fosse dar resultado O que você quer falar aí, João? Ah, não Eu não sei o que ele quer falar É o grande finale Não, é o de frente Digam o castigo Tem que ter Tem que ter galera de casa Agradecer isso Estamos com 43 visualizações 43 curtidas Aí sim, hein Todo mundo de parabéns De frente com o castigo Nosso quadro maravilhoso Gente, eu tô meio perdido Apareceu um castigo aqui do nada Não esperava Agora outro Tô com medo, hein Agora vai começar Vai começar O nosso O que é o É o de frente Pro castigo Nosso querido Louros José ali Ele vai soltar Louros João Louros João Quadro jornal do programa Louros Saiadinho Louros Saiadinho Ele vai soltar Perguntas pra você E você tem que responder De bate e pronto Bate e pronto Tá, a primeira coisa Que vier na cabeça Tem que responder Se demorar Ele não pega pesado não, hein Que eu tenho Não, não Sem limites Hashtag sem limites Se demorar, beija É outro programa Sem limites Gente, vocês querem me casar aqui hoje? Querem que eu namore? Querem o quê? Querem beija Aqui o programa é É o Tinder aqui ao vivo? Não é brincando com o fogo não Aqui é castigando com o fogo Gente, isso aqui não foi avisado Então, agora que pode, né Surpresa Não foi brifado, mas vai rolar Mas é só pergunta madura Madura Vamos lá Catherine Avelino How do you have? Não explica em inglês Vai, não abre Não abre A atenção não foi exatamente isso Vamos lá Catherine Avelino Solteira? Sim Prefere o dia ou a noite? O dia Sou do dia Você já se queimou com fogo? Já Seriado ou filme? Filme Não tenho paciência nenhuma pra seriado Sexo? No primeiro encontro? Não tenho problema nenhum com isso Se rolar química, vai Sexo entre amigos Estraga a relação? Estraga Você já traiu? Já Já foi traída? Várias vezes Pela mesma pessoa? Já Você beijou alguém na última semana? Já Acabei de beijar, né? Nos últimos minutos Já estava no script, né? Obrigado Você está gostando de alguém? Não Tamanho é documento? Não Frio ou calor? Calor Sexo no carro? Em qualquer lugar Uma vontade Uma vontade? Meu Deus, são tantas Agora? Sim Viajar pra fora Pegar um voo agora e ir pra fora do país Pô, tá doido pra ir embora do podcast, hein? Não, não dá Não, nem acabaria Que eu tô amando Mas pegar um voo pra fora do país Eu também aceito Um arrependimento Um arrependimento? Ai, gente Eu sou uma pessoa zero de se arrepender de qualquer coisa Olha o Jotinho surpreendendo Essa pergunta é inteligente Um arrependimento Eu sou uma pessoa total zero de arrependimento É muito difícil você me ver se arrependendo de alguma coisa Brincando com fogo mudou sua vida? Sim Comer te faciliza? Sem dúvidas Te comer faciliza? Com certeza Recado pros recalcados? Aceita que dói menos A mãe tá estourada O amor da sua vida Ou mega cena? Mega cena Gostou de BH? Muito Qual a melhor coisa daqui? As pessoas É isso que eu ia perguntar As pessoas mineiras são bem receptivas? Demais Muito calorosas, receptivas Educadas Algumas Pelo menos as que eu conheci Gostaria de dar um castigo em alguém? Daqui? Ou qualquer outro? Não, não Quem você quiser Daqui e... Esse momento de sua vida Sim Consegui castigar aqui Ah, sim Que beleza, pô Ah, uma pessoa do passado E daqui? Daqui? Castigo? Não, vocês não precisam de castigo Vocês estão de bem Aí sim, hein Vocês estão na paz Só os mais elementos Vocês não me fizeram mal Vai Lamber o sovaco De um pedreiro Ou cheirar o pé De um maratonista? Gente Aí o João voltou Gente Ai, gente Pera, calma Eu vou cheirar Porque eu tenho um fato Muito bom depois do Covid Então me salva Boa 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 Lamber o pé Loucura máxima Beijar alguém com bafo de alho Ou um mês sem sexo Beijar Ai, meu Deus Beijar alguém com bafo de alho Boa Cotovelada no supercílio Ou cabeçada no céu da boca Gente Que pesado Tá começando Tá só começando O João surpreendeu Ele tava quieto Que tá soltando as asas Não, não Tô só cumprindo Vai, manda Manda que eu respondo Música gospel ou fã? Gosto Músicas gospel Liso ou peludo? Liso, né, gente? Você mija enquanto caga? Também, às vezes É bom É bom É Open bar ou food? Open bar Comi antes de Open bar Open bar? É Como é que você tá sentindo Nesse open bar aí? Você prestou atenção Que eu não comi, né? Eu só bebi Então tá respondido Por que não te deram comida aí, não? Acho que você comeu tudo Seu dragão Foi flagrante Foi flagrante Agradecimento especial Pra tu Acontece sempre O rei do vinho Ele tá tomando junto comigo Porque essa garrafa Tava cheia, né? É E o meu copo tá cheio E pra finalizar Ainda bem que não tá sendo Seu copo Pelo menos Pelo menos isso O fogo realmente existe? Sim Muito E quando pega Pega de verdade Pega de verdade Dá pra segurar? Não Por que segurar? Tem que deixar queimar Deixa soltar, né? Deixa queimar É Que isso, hein? Galera Que episódio que foi esse? Isso aqui tá Maravilhoso E eu prefiro assim Que me surpreenda Porque se fosse planejado Não seria bom Vou te perguntar Quem do Brincando com fogo Que você botaria aqui Pra gente castigar? Já deixa o convite Gente, vocês são? Vocês querem treta, né? Escolhem um par de treta Qual que é o castigo? É pra castigar Não é pra um chefe de cozinhar Mas seria esse castigo aqui De beijar? Não Cada semana É um castigo de gerente Tu pode sugerir, inclusive O convidado e o castigo Pra ele Ah, pra convidar Pra ele vir? É E o castigo dele? É isso E qual será o castigo dele? Ah, eu acho que eu vou no Bruno Ele já tá aqui perto Ele foi lá Roubou nosso dinheiro Vamos colocar ele aqui Pra ser castigado Ele tá namorando hoje Ai, ele tá namorando Não Ninguém tá namorando Só a Brenda e o Matheus E restam os casais todos Mas vamos trazer o Bruno Pra ser castigado aqui? Boa Boa Muito castigado? Muito castigado Muito castigado Pegou dinheiro Que pode, chinelada Vai comer solta Vai joelhar no milho Já deixa o convite aí Canelinha Canelada Atrás de canelada Galera Então Últimos cinco minutos, né? Vamos aproveitar aqui Pra fazer os agradecimentos finais Saudações Agradecer a nossa convidada Curte, comenta e compartilha Eu tô recebendo uma mensagem Lá no ponto aqui Escondido do urso Sim, senhor urso Então galera Todo mundo aí, ó Curte, comenta e compartilha Pedido especial do urso, tá? Kikinho Essa peca Se inscreva, né? Antes de encerrar o programa Você quer deixar algum comentário? Alguma coisa aí? Ah, eu quero deixar agradecimento, né? Pra galera daqui de BH Minha primeira vez Mas fui muito bem recebida Vocês Vai voltar? Com certeza Se duvidar Próxima semana eu tô aqui Eu sou muito imprevisível Então eu amo viajar Conhecer cultura Pessoas E ainda mais Quando a gente recebe O Rodrigo já foi pra Manaus O Rodrigo já foi pra Manaus Acho que conhece Manaus Até melhor que eu Agora tá faltando vocês irem Mas é isso Eu quero agradecer a galera de BH Agradecer toda a galera Que acompanhou Que mandou mensagens A galera que tá aí, ó Ansiosa Esperando o podcast sair Só tenho a agradecer Pelo carinho de todos vocês E estar aqui hoje Pra mim é um motivo de honra Representar vocês de Manaus A galera que se identifica E é isso Show E antes de encerrar mesmo o programa Nosso querido João Ferraz Loro José João Loro José Ferraz Ele sempre deixa uma mensagem De efeito no final Vamos escutar aí O que ele tem que dizer Pra essa semana aí Galera É o seguinte Se você acha Que você tá se queimando com fogo É porque você ainda Não encontrou Nossa querida Ketlin Avelino Amanhã eu tô cheia de pretendente, hein? Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Castigar Sem dó Valeu, rapaziada Até semana que vem